Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou o Sanky e, como eu disse a vocês, uma vez por mês, no início do mês, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo um pouco mais longo para tratar de um assunto que demande um pouco mais de tempo. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e ative o sininho, a fim de que você possa receber novas notificações. Então, nesse vídeo, nós estaremos estudando a Bíblia Hebraica, que é popularmente conhecida como Antigo Testamento. O termo correto, o termo mais correto é a Bíblia Hebraica e não o Antigo Testamento. Por quê? O termo Antigo Testamento cria uma ilusão de que existe o Antigo Testamento e que esse Antigo Testamento é incompleto e ele foi completado pelo Novo Testamento. Então, é como se o Antigo Testamento fosse uma parte antiga e depois ela foi completada, por assim dizer, pelo Novo Testamento. Isso é um equívoco, evidentemente. Então, para a gente não cair nesse equívoco, para a gente entender que a Bíblia Hebraica é uma obra, uma obra judaica também, uma obra escrita pelos hebreus, e que ela tem o seu próprio conteúdo, que ela não depende do Novo Testamento para ser entendida, e que ela não foi feita visando ser complementada pelo Novo Testamento e que ela pode, inclusive, ser lida de maneira independente do Novo Testamento e independente do Cristianismo, porque é uma obra escrita por judeus, nós vamos usar o termo mais correto, que é Bíblia Hebraica e não o Antigo Testamento. Mas eu deixei no nome do vídeo a introdução à Bíblia Hebraica, entre parênteses e Antigo Testamento, porque é como o texto é popularmente conhecido. Então, qual que é o objetivo deste vídeo? O objetivo deste vídeo é apresentar uma breve introdução geral à Bíblia Hebraica a partir de uma perspectiva histórica. O que isso quer dizer? Existem várias formas de ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia de maneira devocional, você pode ler a Bíblia para criar uma teologia, você pode ler a Bíblia para concluir pressupostos filosóficos, você pode ler a Bíblia Hebraica por uma questão existencial, você pode ler a Bíblia Hebraica de maneira mística, cabalística, você pode ler a Bíblia Hebraica de diferentes formas. Todas essas formas, elas são válidas. Mas uma dessas formas é lê-la historicamente. Lê-la historicamente não quer dizer que é a única forma correta de ler a Bíblia, é uma das formas de ler a Bíblia, uma das múltiplas formas. Também não significa, quando a gente faz essa distinção entre tipos de leitura, que não há conteúdos que você pode extrair da leitura histórica que podem ser úteis para outras formas de leitura. Então, talvez você está nesse vídeo e você fala assim, ah, mas eu queria tirar conclusões devocionais da Bíblia Hebraica. Ah, eu queria ler a Bíblia Hebraica para conhecer melhor a experiência daquele povo. Existem várias razões pela qual você pode querer ler a Bíblia Hebraica e entendê-la historicamente, pode ajudar em qualquer forma de leitura. Então, embora existam múltiplas formas de ler a Bíblia, a forma que vai ser adotada neste vídeo é a forma histórica, mas isso não significa que o que você pode aprender neste vídeo não vá te ajudar a ler a Bíblia de outras maneiras. Então, este vídeo é útil para qualquer pessoa que queira ler a Bíblia Hebraica, independente da intenção. No entanto, este vídeo vai focar num tipo de leitura que é a leitura histórica. O que é a leitura histórica? Ela trata-se de uma busca de abordar os textos, tomando como fio condutor seu significado em seu contexto histórico e cultural de produção, sem partir de pressupostos religiosos como a ideia de inspiração. Então, a gente vai ler a Bíblia como a gente leria qualquer documento histórico. Por isso, a gente não vai partir de certos pressupostos de fé. Por isso, este vídeo, você pode ser ateu e você quer ler a Bíblia Hebraica de um ponto de vista histórico, você vai se aproveitar muito deste vídeo. Porque neste vídeo, a gente fará um esforço, eu farei um esforço, de não partir de pressupostos religiosos, de ler a Bíblia, como a gente pode ler, por exemplo, a Ilíada, como a gente pode ler, por exemplo, a Odisseia, como a gente pode ler qualquer outro livro antigo. Nesse sentido, a gente vai adotar uma espécie de naturalismo metodológico. O que vem a ser naturalismo metodológico? Significa compreender a Bíblia como um livro produzido por homens reais em seu contexto concreto de existência. Nesse sentido, a gente vai tentar entender a Bíblia como produzida por pessoas. Não é um livro que caiu do céu, mas foi produzido por pessoas reais em seus contextos históricos, culturais, materiais de existência. É isso que eu estou chamando aqui de naturalismo metodológico. Existem várias definições para naturalismo metodológico, mas nesse caso aqui, significa simplesmente que a gente vai entender a Bíblia como um livro histórico produzido por pessoas reais e que a gente vai deixar de lado pressupostos religiosos, pressupostos de fé. Nesse sentido, então, este vídeo não visa fornecer uma exegésia dos textos. A gente não vai, porque isso seria impossível num único vídeo, interpretar os textos. A gente não vai abrir aqui, vamos lá. Eu já até fiz um vídeo sobre, por exemplo, a interpretação de Gênesis 1 e Gênesis 2, mas a gente não vai, nesse vídeo, pegar os textos e vamos lá, vamos interpretar versículo por versículo, vamos interpretar algumas passagens. Na verdade, quando for necessário, nesse vídeo, eu posso dar alguma interpretação de alguma passagem, mas esse vídeo aqui não é exegético. Até para que ele fosse exegético, ele dependeria de um certo conhecimento de hebraico, que eu não possuo ainda. Então, o que vai acontecer? Esse vídeo não é um vídeo de exegese, até porque não daria. Tem muitos versículos na Bíblia, milhares, talvez, centenas e centenas de versículos, e não tem como eu fazer uma exegese desses textos, obviamente. Tem esse vídeo que não é um vídeo de exegese. É importante dizer, no entanto, que essa forma histórica de abordar a Bíblia não contraria outras maneiras de lê-la. Este vídeo não se trata de uma oposição, por exemplo, a outras leituras, como as leituras cristãs, como as leituras judaicas, como as leituras místicas, como as leituras rabínicas, como as leituras da tradição oral do Talmud, como as leituras da Kabbalah. Não, esse vídeo não é para dizer que a sua leitura diferente está errada. Esse vídeo não é para atacar a fé de ninguém. É só para apresentar uma outra forma de ler a Bíblia. Então, nesse vídeo, se você está aqui e fala assim, nossa, mas você falou uma coisa que a interpretação que eu sigo na minha igreja não concorda com isso. Está tudo bem, não precisa concordar, porque esse vídeo não é uma refutação ou uma invalidação de outras formas de ler a Bíblia. Fique à vontade para ler a Bíblia de acordo com a sua igreja, de acordo com a sua teologia, de acordo com a sua perspectiva devocional. Não tem nenhum problema. Aqui é uma forma de ler a Bíblia. Não quer dizer que essa forma é a única correta. Segundo ponto. A hermenêutica acadêmica, histórica, que a gente vai fazer aqui, ela busca o quê? Determinar o significado do texto de maneira histórica e cultural, de acordo com o contexto histórico em que esses textos foram escritos. As outras formas de interpretar a Bíblia, como a religiosa, a devocional, a simbólica, a espiritual, a mística ou qualquer outra, são também interpretações igualmente válidas. Só que tem um problema, né? Quando a gente vai na Bíblia hebraica, tem um problema por quê? Porque existem várias versões do que seria o Antigo Testamento, do que seria a Bíblia hebraica. Se você abre o Antigo Testamento numa Bíblia católica, você tem livros que, por exemplo, não vão existir se você abre a Bíblia hebraica numa versão protestante ou se você abre a Bíblia hebraica numa versão ortodoxo oriental. Então, como há essa diferença de canon, aqui, para facilitar a leitura, a gente vai usar a ideia de 39 livros, que são aqueles que a gente encontra, por exemplo, numa Bíblia protestante, porque é o mínimo comum, eu acho. Se eu não me engano, todos os livros que tem, todos os 39 livros que aparecem no canon protestante aparecem em qualquer outro canon. Então, só por essa questão de o canon protestante, ter um mínimo de livros que aparecem em outros canons, a gente vai usar a ideia de 39 livros como referência, sim. Claro que eu não vou trabalhar os 39 livros porque não dá, mas esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Damiel, Oseias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéas, Naum, Abacuque, Sofomias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Obviamente, não vou trabalhar todos esses livros. Vamos lá, esse vídeo, ele é composto por seis partes, né? Sem contar essa introdução que eu fiz aqui. A primeira parte, nós vamos tratar dos mitos importantes a serem superados na leitura da Bíblia Hebraica. Existem alguns mitos, se a gente quer ler a Bíblia de maneira histórica, a gente tem que superar. Segundo, nós vamos trabalhar um pouco a origem do povo hebreu. Como que surgiu esse povo? Terceiro, nós vamos trabalhar um pouco a origem do Deus Javé, ou Yavé, ou Jeová, ou Yahweh, Yahú, a gente não sabe a pronúncia exata, mas o Deus do Antigo Testamento da Bíblia Hebraica. Nós vamos ver como esse Deus surgiu. No quarto ponto, nós vamos ver um pouco sobre o período da monarquia em Israel e do exílio babilônico e também do exílio assírio. Depois, a gente vai um pouco sobre o Pentateuco e os textos deuteronomistas. E, por fim, nós vamos trabalhar alguns outros livros da Bíblia Hebraica, que são as partes desse livro. Então, iniciemos pela primeira parte, que são os mitos importantes a serem superados na leitura da Bíblia Hebraica. Então, vamos lá. Eu estou usando aqui a palavra mitos naquele sentido não muito técnico, porque a gente fala assim, Ah, por exemplo, você jaraboca com alho é bom para a Covid? Será que eu pegar alho, misturar com água e você já, isso é bom para a Covid? Alguém fala assim, verdade ou mito? Nesse parte do vídeo, a gente vai usar mito nesse sentido. Depois, a gente vai usar em outro sentido. Mas só nessa parte do vídeo, nós vamos usar essa coisa de mito nessa brincadeirinha que o pessoal faz. Ah, é mito ou verdade? E a gente vai ver algumas coisas que não são verdade, que são mitos. Então, vamos lá. A primeira coisa. Existe o mito de que a Bíblia Hebraica é um único livro. Então, tem gente que acha que a Bíblia inteira, considerando a versão do cristianismo, incluindo o Novo Testamento, é só um livro. E que tudo aqui, concorda com tudo aqui, que só tem uma perspectiva, que só tem uma visão de mundo, que a Bíblia inteira tem uma única visão de mundo. Gente, a partir desse momento, se você quer ler a Bíblia historicamente, tira isso da sua mente. A Bíblia, na verdade, é um compilado de vários textos e livros de diferentes origens, gêneros, propósitos, visões de mundo, escritos por diferentes autores, com diferentes ideias, vivendo em diferentes lugares e épocas. Desse modo, a Bíblia Hebraica não tem uma visão única sobre algo, nem é fruto de um mesmo autor. Tem várias maneiras de eu demonstrar isso. Mas, uma forma que é legal é, por exemplo, vou mostrar uma diferença de opinião de autor. Quando a gente vai lá em Êxodo 20, quando a gente vai ver como é que o Pentateuco foi escrito, mas, quando a gente vai em Êxodo 20 e a gente lê, por exemplo, Êxodo 20, no versículo 5 e 6, diz assim, não te encurvarás a eles, que são as imagens de deuses, nem a servirás, porque eu, Javé, teu Deus, sou Deus ciumento, que visita a maldade, olha essa parte aqui, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faça misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual que é a visão desse texto específico da Bíblia? De que Deus, quando alguém peca, adorando imagens de deuses falsos, ele pune o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Essa é a visão do autor de Êxodo 20. Mas, quando a gente vai para um outro texto, por exemplo, lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 18, a gente já vai ler uma outra perspectiva. que vai dizer assim, Ezequiel 18, versículo 3, a partir do verso 3, Vivo eu, diz, já Jeová, ou já Javé, que nunca mais direis este provérbio, Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar é essa que morrerá. se vocês lerem todo o capítulo 18, você vai ver que ele está argumentando que Deus, ele não pume os pecados dos pais nos filhos. Que Deus, ele pume exatamente aquela pessoa que errou. Então, por exemplo, versículo 14, e eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes e não levantar os olhos para os ídolos da casa de céu e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir ninguém, não retiveram penhor e não roubaram e deram seu pão ao faminto e cobriam com veste e desviar do aflito a mão e não receber nenhuma usura em demasia. E aí ele fala, seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do seu irmão e fez o que não era bom no meio do povo, eis que ele morrerá mas dizem, porque não levará o filho à maldade do pai? Aí ele pergunta, por que o filho não leva à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou por isso e certamente viverá. É a alma que pecar, é essa que morrerá. O filho não levará à maldade do pai, nem o pai levará à maldade do filho. Então, percebam, aí o que uma pessoa que acha que a Bíblia é só um livro vai fazer? Ela vai tentar conciliar esses dois textos. Só que quando a gente faz isso, a gente esquece que esses dois textos foram inscritos em períodos diferentes, por pessoas diferentes, em contextos diferentes. Não é que eles se contradizem, é porque eles foram inscritos em momentos diferentes e respondendo a questões diferentes. Quando o livro de Êxodo foi escrito, lá no capítulo 20, era importante trabalhar com uma ideia de hereditariedade do pecado, porque se entendia que isso manifestava a misericórdia de Deus, porque Deus distribui a punição. Ao invés de jogar toda a punição em cima de uma pessoa, Ele distribui ela pelas gerações. Isso é um símbolo de misericórdia para aquela visão. Agora, o livro de Ezequiel, que está ali lidando com o Êxodo, que a gente vai trabalhar um pouco o que foi isso na história de Israel, em que o povo está saindo de Israel, indo para a terra da Babilônia, e eles estão assim, por que isso está acontecendo com a gente? E aí tem um discurso dizendo assim, isso está acontecendo porque os seus descendentes, os seus ancestrais, seus pais, os seus avós, eles adoraram deuses falsos. Esse pecado se acumulou e agora Deus está punindo vocês pela idolatria, como diz lá em Êxodo. Ele está punindo o pecado dos pais, dos filhos e dos netos. Então, agora que vocês estão indo para o exílio babilônico, e essa visão aparece em alguns textos da Bíblia, Deus está punindo vocês pelo pecado acumulado que vocês cometeram enquanto o povo. Agora, Ezequiel, na mesma época, vai falar assim, não, se nós estamos sendo punidos, é por nossa culpa e não pela culpa dos nossos pais. Então, essa é uma primeira perspectiva. Eu dei só esse exemplo para mostrar para vocês que existem visões diferentes dentro da Bíblia. E se a gente quer harmonizar, conciliar essas partes, a gente perde a riqueza e variedade do texto. Importante isso. Não estou dizendo que se você, pela sua fé, quiser conciliar, concilia. Mas se a gente quer fazer uma leitura histórica, a gente tem que lembrar que esses textos não foram escritos para estarem juntos e serem conciliados. Esses textos foram escritos em momentos diferentes, com visões diferentes. E a gente ganha muito mais se a gente respeitar essa variedade de visões dentro da Bíblia. O segundo ponto. O de que a Bíblia hebraica é uma narrativa a respeito de homens piedosos. Tem muita pessoa que acha que a Bíblia é um livro lindo, maravilhoso, que foi escrito para nos contar a história de exemplos de fé. Só que não, gente. A Bíblia tem estupro, a Bíblia tem incesto, a Bíblia tem violência, a Bíblia tem guerra, a Bíblia tem gente sanguinária, a Bíblia tem gente cruel. Tem várias histórias de homens cruéis na Bíblia. Então, o objetivo da Bíblia não é apresentar várias histórias de homens piedosos que são exemplos para a gente seguir. Não. E esse é um ponto importante, gente. A Bíblia é um livro que se lida por pessoas adultas. Se você é criança, não leia a Bíblia hebraica porque ali tem coisas muito pesadas, tem estupro, tem violência. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, assim, também não é possível se você tem filho que você dê uma Bíblia hebraica para o seu filho ler ou que você dê a Bíblia para o seu filho ler. Porque ali você tem relatos que são muito violentos, que tem sexo explícito, que a gente tem que tomar um certo cuidado porque é um livro para ser lido por pessoas adultas. No terceiro ponto, existe um outro mito de que a Bíblia é um livro de teologia. Esse é um erro que a gente comete porque a gente cria um anacronismo. Então, assim, lá na Idade Média ou no início da Idade Média ou antes mesmo de começar a Idade Média exatamente, lá para o ano 325, no Conselho de Nicea, a Igreja Cristana se reuniu e criou uma coisa chamada Canon. Juntou um monte de livro que eles acharam que estava de acordo com a doutrina da Igreja naquele momento ou com o que eles acreditavam ser a doutrina correta, ortodoxa, se autoproclamaram a ortodoxia e decidiram criar um Canon, um livro que eles entendem ser completo, inspirado, só que a gente tem que deixar isso um pouquinho de lado porque, na verdade, se a visão do texto como canônico, essa visão do texto como inspirado, como inerrante, como infalível ou mesmo como um livro de teologia e que tem uma teologia aqui para a gente extrair, essa visão tem um equívoco no sentido de que a Bíblia Hebraica não é um livro de catequese ou um manual sistemático de religião. A Bíblia Hebraica não define um conjunto de doutrinas a serem compensadas ou subscritas. Então, a Bíblia não é um manual de teologia. Então, se você quer ler a Bíblia de maneira teológica, você tem seu direito, mas não foi essa razão histórica pela qual os textos foram escritos. Um quarto ponto é o de que a Bíblia Hebraica é um escrito inalterado. Tem gente que pensa que a Bíblia foi escrita e permaneceu igual por todo o símbolo. A gente sabe que isso não aconteceu, a gente sabe que alterações ocorreram, tem manuscritos com alterações, tem pesquisas que mostram interpolações no texto. Então, a Bíblia, os textos bíblicos não foram escritos por um autor e depois apenas copiados mantendo o texto intacto. Textos bíblicos são expressões de uma tradição oral que após registrada por escrito foi reescrita, modificada e reeditada ao longo do tempo por diferentes autores, editores e compiladores. Por que isso acontece? O povo hebreu da época da Bíblia, eles escreveram a Bíblia como um livro histórico. Eles não queriam, eles não estavam dizendo que estamos escrevendo a palavra inspirada de Deus, infalível, inerrante. Não! Eles estavam escrevendo o texto, eles não tinham o problema que esse texto fosse revisado. Eles não tinham o problema com que mudou a situação histórica, estamos vivendo em outro tempo. Está tudo bem alterar uma parte do texto. Eles não tinham um problema com isso, porque para eles a Bíblia é dinâmica. A gente que nasceu numa cultura cristã tradicional, a gente aprendeu que a Bíblia é estática. Ela foi escrita sim, ela é a palavra de Deus, ela não tem erros, ela não tem modificações, ela permaneceu sim, mas essa não é a visão do pessoal que escreveu a Bíblia hebraica, não é a visão dos hebreus antigos. Eles não achavam que a gente acha hoje que a Bíblia não pode ser alterada, que a Bíblia é estática, que a Bíblia não pode ter diferentes visões convivendo dentro dela. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Também é importante lembrar que a Bíblia é um registro de tradições orais e essas tradições orais são tradições que foram contadas, recontadas, isso é muito importante. Portanto, para estudar a Bíblia hebraica a partir de uma perspectiva histórica, será sempre necessário fazer uma contextualização do ponto de vista da história. Então, assim, quando a gente for ler a Bíblia hebraica, lembre de se afastar desses quatro mitos. A Bíblia hebraica, lembre disso, a Bíblia hebraica não é um único livro, a Bíblia hebraica não é uma narrativa a respeito de homens piedosos, a Bíblia hebraica não é um livro de teologia, a Bíblia hebraica não é um escrito estático e inalterável. Se você lembrar desses quatro pontos, ao ler a Bíblia hebraica vai ser muito importante. Mas para estudar a Bíblia hebraica, como a Bíblia hebraica é, sobretudo, um livro histórico, nós precisamos entender a história do povo que a compôs. E por isso, nós vamos para a segunda parte do vídeo, onde nós vamos trabalhar um pouco sobre a origem do povo hebreu. Então vamos à segunda parte do vídeo, a origem do povo hebreu. Para entender a Bíblia hebraica, é preciso ter uma noção da história do povo hebreu. Os hebreus possuem um mito fundador que é o do êxodo. Então existe um mito, agora que eu vou usar mito num outro sentido. Mito não é mentira. Mito é uma história simbólica, uma narrativa simbólica que fala sobre algo verdadeiro de um povo ou de uma pessoa. Então os mitos, eles não são mentiras, eles são verdades de um outro tipo. Eles não são verdades no sentido de uma descrição dos fatos da realidade, dos fatos históricos. Eles são narrativas míticas, narrativas simbólicas que têm um conteúdo de verdade que é expresso por símbolos. Então agora, é nesse sentido que eu vou usar mito. Mito não é falsidade. Mito é uma narrativa simbólica. Os hebreus já expulsam uma narrativa simbólica fundadora de como eles foram fundados, que é a do êxodo. Segundo o qual, os hebreus foram escravos no Egito por cerca de 400 anos, foram liderados por um homem chamado Moisés e depois se estabeleceram na terra de Canaã. Essa história é um mito. Hoje a gente sabe que ele é um mito, que ela não aconteceu de verdade, literalmente, na história, mas ela é uma narrativa simbólica. Todo povo, toda civilização antiga, ela tem um certo mito fundador. Então você vai lá no Império Romano, ela tem o mito do Rômulo e Remo, que é muito parecido em alguns pontos com a história de Moisés e que eles foram fundadores de Roma. Da mesma maneira, Moisés, liderando o povo saindo do Egito, é um mito que mostra como os hebreus foram fundados. É um mito, não é uma história literal. E por que a gente sabe que não é uma história literal? A gente sabe que não é uma história literal porque ela não contém a sustentação do ponto de vista arqueológico, nem possui outras evidências históricas fora da Bíblia e é, portanto, um relato simbólico. E aí eu vou destar aqui cinco evidências de que, na verdade, o êxodo narrado na Bíblia, que aquela história que os hebreus foram escravos 400 anos no Egito e, de repente, aparece Moisés e vem as dez pragas do Egito. Tem até uma novela da Record que cai as pragas do céu. Por exemplo, tem os gafanhotos. Eu não lembro a ordem exata, mas eu sei que termina com a morte dos primogênitos. Eles são libertos ali do Egito, liderados por Moisés. Passam por causa da desobediência 40 anos caminhando pelo deserto. No início dessa trajetória você tem aquela coisa linda que é a abertura do Mar Vermelho. Depois eles chegam na terra de Canaã e eles matam todo mundo lá. Deus até bem sério. mata todo mundo, até mulheres, bebês, mata tudo. Eles matam, não chegam a matar tudo, alguns eles não matam, mas eles destroem cidades ali, várias cidades, se estabelecem na terra. Como a gente sabe que essa história é um mito simbólico? É por cinco razões. Primeira razão, o período em que o êxodo teria acontecido de acordo com a Bíblia, que foi em 1440 a.C. depois eu vou contar como que se chega a esse número, mas se a gente fosse seguir o número que a Bíblia nos dá, o êxodo aconteceu em 1440 a.C. Esse período é uma época em que a terra de Canaã estava sob o domínio do Egito. Então, nessa época, todas as rotas do Egito para Canaã eram estritamente vigiados, a fronteira sul de Canaã era guardada por guardas egípcios, então era muito improvável que escravos conseguissem sair do Egito e entrar em Canaã nesse período. Então, o período que a Bíblia conta que aconteceu, e êxodo, isso vai ser importante para a gente entender algumas coisas, foi o mesmo período em que o Egito dominava a terra de Canaã. Então, a trajetória, toda essa trajetória estava sob o domínio do Egito. A terra de Canaã estava sob o domínio do Egito. Então, se algum grupo de escravos saíssem do Egito rumo a Canaã, quando eles estivessem chegando a Canaã, eles iriam esbarrar com vigias, com guardas egípcios. Então, é muito provável que escravos hebreus conseguissem sair do Egito e entrar na terra de Canaã numa época em que a terra de Canaã era guardada por guardas egípcios porque ela estava sob o domínio do Egito. A terra de Canaã, vocês sabem, é a terra da Palestina. O Egito ficava ali mais embaixo, no norte da África. Você tem aquela passagem pelo Sinai. E essa terra de Canaã, que hoje é a região da Palestina, ela era dominada pelo Egito na época. Segundo ponto, de acordo com a Bíblia, saíram do Egito um exército de 600 mil pessoas, isto é, contando apenas homens do sexo masculino, adultos e acima de 20 anos. esse número de 600 mil exclui mulheres e crianças. Assim, se a gente for fazer uma estimativa do número total de pessoas, ele giraria em torno de 2 a 3 milhões de pessoas hebreias saindo ali do Egito. Os hebreus, quando eles chegam no Egito, na época de José, conforme a Bíblia, eles eram apenas uma família. Quanto tempo eles ficaram lá? Quatro séculos, quatro gerações, alguma coisa assim. Então, seria impossível em que apenas quatro séculos eles chegassem a um número na casa dos milhões. Como que uma pequena família, a gente tem aquela história de que José foi para o Egito, ele se tornou uma espécie de governador do Egito, ele vem, num período de fome, ele traz sua família para morar ali e de repente a gente tem a história de que passou quatro séculos e essa família agora já é de 3 milhões, 2, 3 milhões de pessoas. Esse é um número que não bate. Esse é um número que não bate porque você não tem como parte de uma família passa 400 anos e você tem 3 milhões de pessoas, 2, 3 milhões de pessoas. É um número muito exacerbado. Então, essa é outra pista para nós de que esse relato talvez não seja tão histórico assim. Terceiro, ponto. Um fato tão grandioso de milhões de pessoas saindo do Egito após pragas gigantescas seria uma história que teria se espalhado no mundo inteiro. A própria Bíblia diz isso, aliás. A própria Bíblia diz que esse fato foi conhecido por todas as nações que passaram desde então a temer os hebreus. Apesar disso, toda essa história grandiosa não deixou nenhuma evidência arqueológica ou documental fora da Bíblia. Então, se a gente pensa que saíram de 2 a 3 milhões de pessoas do Egito, quando eles saíram aconteceram pragas enormes com a chuva de meteoros do céu, o mar, o rio Niro se tornando em sangue, rãs, gafanhotos, a morte de todos os primogênitos, todo o filho primogênito do Egito, essas coisas grandiosas, um mar vermelho se abrindo e essa história se espalhou pelo mundo inteiro conhecido da época, conforme a própria Bíblia diz, como que uma coisa tão grandiosa assim, depois eles também chegaram, destruíram cidades, fizeram com que o muro de Jericó caíndo só rodando algumas vezes em volta da cidade, todos esses fatos gigantescos, de acordo com a Bíblia, foi conhecido por todo o povo, como que um fato tão grandioso não deixa nenhuma evidência arqueológica e nenhum registro em qualquer documento fora da Bíblia? Então, não temos essas evidências de que isso aconteceu. Nós temos um quarto ponto também, de acordo com a Bíblia, o exército hebreu entrou em Canaã e destruiu diversas cidades, exterminando os povos em um verdadeiro genocídio. No entanto, os arqueólogos têm registros de quando as cidades de Canaã passaram por destruição, graças às camadas que as destruições seguidas da reconstrução das cidades deixam. Isso pode ser verificado arqueologicamente. No entanto, a pesquisa arqueológica mostrou que essa destruição de várias cidades no período em que teria ocorrido o êxodo não aconteceu. Então, o que acontece? Do ponto de vista arqueológico, a terra de Canaã tem várias cidades, quando essas cidades são destruídas, você tem ali ela é destruída e aí a cidade é reconstruída. Quando ela é reconstruída, se cria camadas. Então, você tem uma camada foi destruída, aí você tem a camada reconstruída, foi destruída de novo, reconstruída. Essas camadas permitem os arqueólogos perceber quando essas cidades foram destruídas e quando elas foram reconstruídas. Eles fazem a datação e eles conseguem perceber pelas camadas quando foi destruída, quando foi reconstruída. se no ano 1440 a.C., por volta disso, ou em uma outra data também que é suposta, o povo hebreu entrou na terra de Canaã e destruiu várias cidades, que a gente teria as camadas dessa destruição. Mas, quando a gente olha, na mesma época foi destruída uma outra cidade ali, não teve essa destruição em massa de cidades, então, nós não temos, do ponto de vista arqueológico, confirmação arqueológica de que isso aconteceu. Então, do ponto de vista arqueológico, não tem evidência dessas cidades sendo destruídas, não está isso nas camadas. Até mesmo algumas coisas contradizem, por exemplo, pela época que as cidades foram destruídas, Jericó, a cidade de Jericó, não deveria ter muralha, não tinha uma muralha na cidade de Jericó nessa época. Então, lá na narrativa bíblica que fala que eles tiveram que rodear a muralha de Jericó, nessa época nem muralha tinha, do ponto de vista arqueológico. Esses são alguns exemplos que, algumas inconsistências do texto, do ponto de vista arqueológico, que nos fazem pensar que esse texto não se relata um evento histórico literal. E, por fim, nós temos o quinto ponto porque a própria data do Êxodo é simbólica. Na verdade, os números em torno do Êxodo são bem simbólicos. Você tem 10 pragas, você tem 400 anos de escravidão, mas a gente vai ver uma coisa que é interessante, que o texto bíblico que fala da data do Êxodo o situa exatamente 480 anos antes da reconstrução do templo. Isso está em 1º reis, que é o texto, que é o único texto que a gente tem, por assim dizer, para datar o Êxodo. Então, se a gente vem aqui em 1º reis, 1º reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim, Isso cedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa de Javé. Então, o que esse texto está falando? Que o Êxodo aconteceu exatamente 400 anos, 480 anos antes, antes de Salomão iniciar a construção do templo. Se a gente fazer as contas, Salomão iniciou a construção do templo por volta do ano 960 antes de Cristo. Se a gente volta a 480 anos, a gente vai parar mais ou menos em 1440 antes de Cristo. Só que tem um detalhe, essa data não é histórica, ela é simbólica. Por quê? 480 é um número que é resultado da multiplicação de 12 por 40. 12 representando as 12 tribos de Israel. E 40, como qualquer pessoa que lê a Bíblia hebraica deve já saber, é um número super simbólico na Bíblia hebraica. Moisés fica 40 dias ali no Monte Sinai, na entrega da lei. O povo caminha 40 anos no deserto. O dilúvio, de acordo com uma das versões, durou 40 dias de chuva. O número 40, então, ele tem uma simbologia muito grande na Bíblia hebraica. E se você multiplica por 12, que representa 12 tribos de Israel, você chega no número 480. então, o fato da própria data do êxodo ser uma simbologia, um número simbólico, nos faz pensar que não é uma história literal. Então, como a gente viu do ponto de vista das evidências arqueológicas, históricas, e do próprio contexto da narrativa, faz mais sentido entender que o êxodo é uma narrativa simbólica, e não uma história literal. Isso é praticamente consenso acadêmico, então, não há dúvida do ponto de vista acadêmico de que o êxodo é uma narrativa simbólica. Não tem arqueólogo, historiador sério que vai defender que o êxodo aconteceu literalmente. Não, do ponto de vista da história e da arqueologia, o êxodo hoje é consenso que ele é uma história simbólica. Agora, fica a pergunta, se o povo hebreu não se originou do êxodo, como está escrito na Bíblia, já que essa história é simbólica, como esse povo se originou. Então, existem três teorias de como esse povo se originou, eu vou trabalhar cada uma delas rapidamente. A primeira teoria, na verdade, são modelos que são criados para a gente conseguir pensar hipóteses sobre o surgimento do povo hebreu. O primeiro modelo chama modelo de imigração, o segundo modelo chama modelo de revolta e o terceiro modelo chama modelo de emergência gradual. Vamos considerar cada modelo. Primeiro, o modelo de imigração. Segundo o modelo de imigração, os hebreus, eles são um grupo de imigrantes vindo do nordeste do Mediterrâneo, o que teria ocorrido ali por volta do ano 1200 a.C., e que ocuparam primeiras cidades na região central de Canaã, descendo gradualmente até as terras ao sul, que eram mais fortificadas, conquistando e ocupando áreas em que o domínio egito sobre o local na época era mais fraco. Então, o que o modelo de imigração vai falar? O povo hebreu é um povo que habitava a região ali do norte, e eles vão migrar, eles vão vindo do norte, eles vão migrar aos poucos para o centro e depois para o sul, indo para o sul por último, porque as cidades do sul eram mais fortificadas. Então, eles são imigrantes vindo do norte, na verdade, do nordeste do Mediterrâneo, e desceram, desceram até o sul. Essa teoria é interessante, mas ela é um pouco complicada, porque ela tem pouco suporte arqueológico. Então, não tem muito suporte arqueológico para esse modelo. O segundo modelo é chamado modelo de revolta. O que o modelo de revolta propõe? O modelo de revolta propõe que Israel se formou devido a uma revolução social na terra de Canaã, na qual grupos se revoltaram contra o domínio egípcio na região por volta do século 14 a.C. Um desses grupos marginais revoltosos estabeleceu-se na região passando a ver Javé, que a gente vai depois trabalhar um pouco a origem do Deus Javé, como aquele que os libertou do domínio de faraó do Egito, que deu origem ao mito do Exo. E esse é um ponto legal. Para vocês verem, mito não é mentira. O mito pode ter um fundamento. Qual que é esse fundamento segundo esse modelo? O que aconteceu? A gente tem ali na terra de Canaã vários povos. Um desses povos que habitavam a terra de Canaã, um grupo deles, que são os hebreus, eles se revoltaram e eles se revoltaram contra o domínio do Egito. Lembra que eu falei que na época que é datado o Êxodo, o Egito dominava a terra de Canaã? Então, Canaã estava sob o domínio do Egito. E aí, um grupo se revoltou contra esse domínio, teve vitória, porque talvez aquela região que eles estavam não era tão importante, então o Egito não se preocupou tanto com essa revolta. Eles se revoltaram e se estabeleceram como um pequeno reininho, vamos dizer assim, um reinadinho ali. Eles se formaram um pequeno reinado e aí, o que eles entenderam na memória deles? Olha, a gente estava sob o domínio do Egito, a gente se revoltou, a gente se libertou do domínio do Egito. Então, essa ideia, a gente se libertou do domínio do Egito, pode ter sido as primeiras sementes da formação do mito do Êxodo. Eles podem ter pensado, olha, no passado, a gente estava sob o domínio do Egito, mas não pode ter sido nessa terra nossa, porque essa terra nossa é sagrada. Então, se a gente foi dominado pelo Egito, foi na terra deles. E se a gente foi liberto, a gente foi liberto de lá e veio para cá. Então, a gente pode pensar que realmente tem um fundo histórico no meio do Êxodo. Esse é chamado de modelo de revolta. Por fim, a gente tem um terceiro modelo que é chamado de modelo de emergência gradual. Esse modelo defende que os israelitas eram canameus que, aos poucos, desenvolveram uma identidade cultural própria, separando-se dos demais cananeus. Esse grupo pode ter incorporado outros grupos como beduínos que trouxeram o culto de Javé para a terra de Canaã. A adoração a Javé se tornou marca especial desse grupo em sua diferenciação dos demais cananeus. Então, o modelo de emergência gradual vai dizer sim que os hebreus eram cananeus. Mas, aos poucos, eles foram se diferenciando, principalmente pela forma de culto. Eles passaram a cultuar Javé como um deus especial. Eles também passaram a ter certas diferenças. Eles também podem ter incorporado beduínos a peregrinos que vieram ali da terra de Edom que trouxeram essa coisa do culto a Javé. E aí, eles foram se diferenciando, se diferenciando aos poucos. E aos poucos, até que formaram o seu próprio povo, a sua própria identidade cultural, como hebreus e distintos dos demais cananeus. Então, considerando esses modelos, vou falar o que eu acho interessante. interessante assim. Ah, me parece, eu, Sanky, que a melhor tese a assumir é a de que os hebreus surgiram de um outro povo cananeu. Entre o povo cananeu. Os hebreus eram cananeus. Inclusive, a língua, tem como você traçar, que tem origem cananeia. Então, o povo hebreu é um povo cananeu. Isso é interessante. O povo hebreu era um povo cananeu. Esse povo, em sua história passada, pode ter tido patriarcas e juízes. Como a gente vai ter alguns relatos na Bíblia de patriarcas e juízes, cujas histórias foram aumentadas ganhando elementos míticos. Esses patriarcas e juízes provavelmente eram adoradores de deuses como El, Baal. Então, os patriarcas e juízes, vamos pensar aqui, o povo hebreu era um povo cananeu. Eles passaram por um tempo que eles tiveram patriarcas e depois por um tempo que eles tiveram juízes. Nesse período, eles adoravam El e Baal, que são deuses cananeus. Tem gente que vai pensar de onde vem o nome Elohim? Elohim vem de El, que é um deus cananeu. Tem um texto na Bíblia que fala assim, Javé é meu Baal, lá em Zé 54, 5, 6, alguma coisa assim. Então, na época, os juízes, eles adoravam deuses. Os patriarcas também. Então, tinha, por exemplo, Abraão, entre atos, ele não existia literalmente, mas a gente fala que ele, essas figuras de patriarcas que aparecem na Bíblia e essas figuras de juízes são histórias que têm um resquício de realidade, mas que têm uma simbologia. Abraão, que antes chamava Abrão, ele adorava um deus que era El Shaddai, o El das Montanhas, o deus El das Montanhas. A história dos patriarcas e juízes foram contadas, recontadas e mitologizadas, formando os relatos que a gente encontra de Gênesis 12 a 45, que é o relato dos patriarcas, e no livro de juízes, que é o relato dos juízes. Aí, tem Gideão, Jefité, Sansão. Se considerarmos, por exemplo, as histórias dos patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, veremos que elas soam como mitos. Por exemplo, há muitas coincidências e repetições, como o fato de que tanto Abraão como Isaac se casam com uma mulher estéreo, que precisa de um milagre para engravidar, ambos viajam para o Egito, ambos mentem que a esposa é irmã. Então, essas coincidências são a gente pensar que tem alguma coisa mitológica nessas histórias. No entanto, tais histórias podem ter algum vestígio de algum personagem histórico, que pode ter sido até duplicado, pode ter sido um personagem histórico que realmente foi para o Egito, mentiu com a esposa e a irmã, tinha uma esposa estéreo. E essas histórias foram contadas de maneira mitologizada, de maneira repetida, como se fossem várias pessoas que passaram pela mesma situação. A mesma coisa, quanto aos juízes, do mesmo modo, pode ser um conjunto de histórias da tradição oral com elementos míticos, mas que remontam a personagens reais, como as histórias de Gideão, Sansão, Barak, Shephté, que são juízes de Israel, e que podem realmente ter existido, os Débora, a gente tem uma juíza mulher, mas que essas histórias têm um elemento mítico. Tem umas histórias interessantes, por exemplo, Jefhté sacrifica a filha dele para Deus, e a gente pode pensar que talvez na história do céu, no passado, eles sacrificavam pessoas para Deus, ou a gente também tem muito forte, em alguns livros, a ideia de que eles adoravam Baal, ou que adoravam El, às vezes Deus é chamado de Baal, ou Deus é chamado de El, Por quê? Por exemplo, Abraão adora a El Shaddai, que é o El das Montanhas, como eu falei, El Shaddai significa das Montanhas, nesse caso. E aí por aí vai, tem nomes, Jerubal, depois a gente vê que tem nomes que tem ainda essa raiz de Baal, por exemplo. Pode ser que no período em que o Egito dominava a terra de Canaã, e aí a gente pensa que passou as histórias dos patriarcas, dos juízes, e aí vai chegar esse grupo que é herdeiro dos patriarcas e juízes, se revoltou contra o domínio de Canaã. Então em algum momento, ali pelo século 14 a.C., esse povo hebreu que teve seus patriarcas, que teve seus juízes, ele vai se revoltar e vai fundar um pequeno reinado sobre liderança de um cara chamado Saúl, o rei Saúl. Então pense, aquela história que eu falei, o povo hebreu se revolta contra o domínio do Egito e cria um pequeno reinado. E aí isso fica na memória deles como fomos libertos do Egito, que vai dar origem ao mito do Êxodo. Essa revolta e libertação, então, pode estar por trás da formação do mito do Êxodo. Esse povo pode ter raciocinado que a terra em que habitavam era santa e que se eles foram dominados pelo Egito no passado, que de fato foram, isso deve ter ocorrido em outra terra, o que não foi o que exatamente aconteceu. Isso seria na própria terra dos egípcios. Esse novo reino, liderado por Saúl, também tomou o culto de um deus chamado Javé como uma marca distintiva que os diferenciou dos demais cananeus. Agora, fica a pergunta. Se os patriarcas e juízes eram adoradores de deuses como El e Baal, deuses cananeus, de onde foi que surgiu esse tal de Deus Javé que a gente conhece por Jeová, o Senhor e Javé? De onde? De onde surgiu esse deus que ele não é cananeu? De onde ele veio? É o que nós vamos estudar nessa terceira parte que é a origem do deus Javé. É possível que os patriarcas e juízes tenham, de fato, adorado El, Baal e incluído também Javé como se ele fosse mais um deus ali. O deus Javé, o do tetragrama, Javé, 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 que conhecemos mais popularmente por Jeová, ou uma coisa chata que os tradutores fizeram que foi colocar o Senhor, porque Javé não é um título, então traduzir por o Senhor foi uma decisão equivocada, mas tudo bem. Pode ter sua origem e desenvolvimento explicados por diferentes modelos. é bem provável que Javé seja um deus adorado na região de Edom por um grupo de peduínos que trouxeram para a terra de Canaã. Assim, a gente sabe que Javé, por causa de uma inscrição que tem lá no Egito, tem uma inscrição no Egito que fala de uma tribo do Sashu que adoravam Yavé. E essa tribo ele viveria na região do Edom. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que um grupo de pessoas vieram dessa região e trouxeram Javé para a terra de Canaã. Edom ficava bem lá no sul de Canaã. Você pega a Palestina e Edom está lá embaixo. A outra possibilidade é que realmente um grupinho talvez de escravos fugitivos do Egito pequeno, um grupinho pequeno saiu do Egito mesmo, passou pela terra de Edom, conheceu esse deus Javé lá e trouxe ele para a terra de Canaã. Pode ser? Pode ser. Pode ser que não aconteceu o Êxodo, mas pode ser que um grupo de escravos fugitivos saíram do Egito, passaram ali pela terra de Edom, conheceram esse deus Javé e trouxeram ele para Canaã, onde os hebreus conheciam esse deus Javé. Pode ser também. Várias possibilidades, né? Tem um amuleto que foi encontrado ali na... aí agora onde foi... no Monte Ebal, né? Que tem uma inscrição maldita de Javé. É legal, tomara que esse texto seja estudado porque ele vai ajudar a gente a entender mais talvez um pouco da origem de Javé. Mas de todo modo, é bem provável que Javé fosse um deus adorado ali na terra de Edom. algum grupo, pode ser até o próprio adoradores deles, um grupo de pessoas que passou por aquela região, conheceu esse deus e levou o seu culto para a terra de Canaã. A pesquisa, isso, essa coisa de que Javé veio de outra terra, que ele não é de Canaã, que ele veio ali do Edom ou de outra região, isso aí é já sabido, por assim dizer, já é um conhecimento bem estabelecido que Javé não é um deus da terra de Canaã. Ele foi trazido para a terra de Canaã. Mas como que se deu essa formação desse deus? Como que ele veio a se tornar o único deus de Israel? O grande deus, o único a ser adorado? Tem três diferentes posições sobre como Javé se tornou o deus único de Israel. São três modelos. O primeiro é chamado de modelo evolucionário, o segundo é chamado de modelo revolucionário, e o terceiro é chamado de modelo de convergência barra diferenciação. Vamos lá então considerar cada um dos modelos sobre a origem do deus da Bíblia hebraica. O primeiro modelo é o modelo evolucionário. O que o modelo evolucionário fala? Segundo este modelo, os hebreus evoluíram do politeísmo para o enoteísmo, monolatria, e chegaram ao monoteísmo. Então eles passaram por três etapas. A primeira etapa é chamada de politeísmo, eles adoravam vários deuses, El, Baal e Javé. Depois eles passaram para a monolatria, ou seja, eles passaram a adorar um desses deuses, que é chamado de enoteísmo. Eles passaram a adorar somente Javé, mas eles acreditavam que os demais deuses existiam, só não adoravam eles, e por fim eles chegaram ao monoteísmo, que é afirmar que só o deus Javé existe. Isso significa que por um tempo Javé, trazido de Edom, foi incorporado no panteão canameu e adorado como uma divindade que fazia parte do concílio dos deuses cananeus, que incluía deuses como El e Baal. O deus cananeu El presidia esse conselho e se explicaria porque a era dos patriarcas é retratada como aquela que predomina o nome El, como El Shaddai, Elohim, El Elion, El Shaddai, o deus da montanha, Elohim, deuses no plural, o deuses El, é como se fosse a Aparecida, como se fosse Nossa Senhora, tem Nossa Senhora Aparecida, tem Nossa Senhora, tem várias representações de Maria, uma só Maria, mas ela tem várias representações de depender da região. Então, da mesma maneira, El e Baal, eles contam para Baal, Peor, Baal, Zaom, Baal, várias formações do nome Baal, várias formações do nome El, é como se fosse o que a gente faz com Maria, com a Virgem Maria hoje, tem vários nomes a depender da região, várias representações. Da mesma maneira, os nomes de pessoas e lugares eram baseadas, construídas sobre a raiz do nome de Deus El, por exemplo, Ismael, Israel, Betel, Temiel, Ismael, acho que Deus ouve, Israel, aquele que luta contra Deus, na verdade, contra o Deuzel, aquele que vê o Deuzel de maneira, El Elion, se não me engano, é o Deus Altíssimo, ou El Altíssimo. No período da monarquia, Iavé, Javé, Jeová, Senhor, sei lá como vocês querem chamar, tomou o lugar de El e Baal, sendo considerado o Deus mais poderoso do panteão, presidindo o conselho dos deuses. A existência de um conselho de deuses dirigido por Iavé se reflete no plural, como no caso de textos de Gênesis que falam que quando ao criar, Javé disse, façamos o homem a nossa imagem, essa expressão, façamos o homem a nossa imagem, é, nós os deuses nos unamos aqui junto nesse conselho para criar o ser humano. Com o tempo, Iavé, Javé, Jeová, não só se tornou o Deus principal, mas incorporou as características e os títulos dos deuses cananeus El e Baal. Por isso, Javé também passou a ser chamado de El Shaddai. Você tem hinos evangélicos hoje que falam isso, Elohim, El Shaddai, então, os nomes que eram aplicados aos deuses cananeus foram aplicados a Javé. Um exemplo disso é o texto de Isaías 54, verso 5, que diz assim, porque o teu criador é o teu Baal, Javé dos exércitos é o seu nome, o santo de Israel é o teu redentor, que é chamado El, Elohim, de toda a terra. Olha que legal esse versículo de 54 e 5 de Isaías que fala que Javé é Baal, que Javé é El. Os hebreus, então, eles evoluíram para uma monolatria, então, depois do período de politeísmo, eles foram para um período de monolatria em que um dos deuses, que era o deus principal, passou a ser considerado um único deus a ser adorado. Então, eles passaram a considerar Javé como o único deus que merecia ser cultuado e adorado. Isso aconteceu provavelmente ali no período da monarquia, especialmente na época de Jeú no Eno do Norte, a gente vai ver isso, e José no Reino do Sul. E depois, por fim, Javé passou a ser considerado o único deus que aconteceu talvez no período exílico ou pós-exílico, em que Javé passou a ser considerado o único deus existente. Então, com o tempo, os hebreus passaram a considerar não só que Javé era o deus mais poderoso e o único digno de adoração, mas o único deus existente. Então, esse é o modelo evolucionário, porque ele fala que os hebreus evoluíram do politeísmo para monolatria, enoteísmo, e, por fim, para o monoteísmo. Então, ele fala do politeísmo, monolatria, monoteísmo. Um segundo modelo é chamado de modelo revolucionário. O modelo revolucionário foi defendido por Yehazkel Kaufman. Eu não sei falar o nome dele exatamente, mas ele é um importante nome em estudos sobre os hebreus. Yehazkel Kaufman. Ele vai defender que não existia uma evolução rumo ao monoteísmo, mas uma revolução. Os hebreus, eles teriam se tornado monoteístas por uma atitude revolucionária de se opor ao politeísmo dos demais povos. Então, esse modelo, ao invés de falar que teve uma evolução do politeísmo rumo ao monoteísmo, passando pela monolatria, esse modelo vai falar que a gente não pode pensar nessa linha de continuidade. Pelo contrário, a gente tem que pensar numa ruptura. Ouve, em algum momento, os hebreus, eles romperam com qualquer politeísmo e eles passaram a... foi uma decisão revolucionária, uma visão revolucionária que se opôs a todo o politeísmo. Então, é uma ruptura, uma grande ruptura, uma grande revolução e não uma linha de continuidade. Os hebreus, nessa perspectiva, eles tornaram-se monoteístas por uma atitude revolucionária de se opor ao politeísmo dos demais povos. Assim, por exemplo, enquanto os babilônios tinham um mito de criação a partir da guerra entre deuses como Marduk e Tiamat, os hebreus construíram uma narrativa de criação sem qualquer guerra entre deuses. Gênesis 1. Se vocês lerem a criação de Gênesis 1, a criação de Gênesis 1 é uma criação que não tem deuses. É uma refutação, na verdade, uma resposta à criação babilônica onde tem vários deuses. Também, isso é interessante porque tem muita gente que acha que a Bíblia plagiou os mitos. Pelo contrário, a Bíblia criou sua própria história, sua própria narrativa para se opor, para responder aos mitos da época como o caso de Gênesis 1. Eu tenho um vídeo sobre Gênesis, depois vocês podem procurar aí no canal, dois relatos de criação em Gênesis interpretados, vocês podem ver o vídeo, talvez interessem. Enquanto os politeístas divinizavam as estrelas, os hebreus, inclusive, acho que vou deixar no comentário fixado o link para o vídeo sobre Gênesis. Enquanto os politeístas divinizavam as estrelas, os hebreus escreveram delas como entidades criadas. Enquanto nos mitos babilônicos os deuses estavam submetidos a uma realidade maior que eles e ao destino, os hebreus consideravam Javé como aquele que controla tudo e rege a história. Não há, pois, uma linha de continuidade que leva do politeísmo ao monoteísmo, mas uma grande ruptura. A visão monoteísta dos hebreus está, assim, em oposição e descontinuidade com o politeísmo. Esse modelo é defendido por Yehreskel Kaufman. Por fim, nós temos o chamado modelo de convergência e diferenciação. Esse modelo de convergência e diferenciação foi defendido por Mark John Smith e Stephen Gellar. Ele busca fugir da dicotomia politeísmo e monoteísmo, entendendo que a adoração dos deuses cananeus e o culto de Javé mantiveram relações em que em alguns momentos houve aproximações e em outros momentos houve diferenciações, afastamentos. Isso significa que houve momentos em que o culto a Javé se aproximou dos cultos cananeus, incorporando elementos e noções ligadas aos deuses Zéu e Baal. Por outro lado, houve momentos mesmo de guerra entre os adoradores dos deuses cananeus e os adoradores de Javé, como ilustrado na luta de Elias contra os profetas de Baal, criando diferenciações. Há, pois, uma relação de convergência e diferenciação na qual ora os hebreus incorporam elementos dos deuses cananeus, ora se afastam dessas raízes dos seus ancestrais. Eu citei exemplos de pessoas que defendem cada modelo, o Heskel Kaufman que defende o revolucionário, o Mark Smith e o Stephen Gellar que defendem o convergência e a diferenciação. Eu não falei do revolucionário porque eu não sei exatamente se, por exemplo, Thomas Homer, talvez, aqui tem um livro que se chama Origem de Javé, talvez ele pode ser classificado como do modelo evolucionário. Mas tem esses três modelos, talvez dê para combinar elementos de cada um deles, mas são três modelos que buscam explicar como se deu essa formação da origem de Javé e como ele foi se tornando o único deus de Israel. Seja por uma evolução que vai do politeísmo para o monoteísmo, seja por uma ruptura, uma revolução, seja porque em alguns momentos os cultos de Javé e dos deuses cananeus se aproximaram e outros momentos se afastaram. Eu vou deixar com vocês para escolherem qual modelo vocês acham mais interessante. Tenho entendido um pouco sobre o deus Javé, eu acho que o mais importante do deus Javé é vocês entenderem que ele é um deus que não era cananeu, que ele veio de uma outra região que é a região de Edom, e que ele foi incorporado no culto dele foi incorporado pelos hebreus, mas ele foi trazido de fora. E que houve no passado na história dos hebreus um tempo em que eles adoravam os deuses cananeus como El e Baal e que por grande parte do tempo Javé não era considerado o único deus existente. Teve um período que ele foi considerado o único deus a ser adorado, mas não o único deus que existia. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 20, quando fala assim não terá outros deuses diante de mim, o que Javé está fazendo? Javé está fazendo um pacto. O que ele está falando? Olha, existem vários deuses, eles realmente existem, mas eu quero fazer uma aliança só com vocês, um pacto entre nós dois. Vocês me adoram, só a mim, e eu abençoo vocês. É um pacto. Não é que os outros deuses não existem, não é que as outras nações não podem adorar os seus deuses, mas essa nação aqui com quem estou fazendo um pacto, uma aliança, vai adorar só a mim. Então é um contrato entre nós dois, eu, Javé, vocês e Israel, nós fazemos uma aliança de que vocês vão me adorar, adorar somente a mim, e que eu vou, que vocês serão o meu único povo. E o que vai acontecer? Então nós vamos ter uma relação quase direita, se a gente falar de relacionamento, de monogamia aqui. Eu sou o Deus de vocês, vocês é o meu povo, os outros deuses existem, as outras nações têm os seus deuses, elas têm o direito de ter os deuses delas, mas vocês, a partir do momento que vocês entram em pacto comigo, vocês estão obrigados a não ter outros deuses além de mim. Então é para vocês que a idolatria é pecado, não para os outros povos. Eu não estou dizendo que os outros deuses não existem, eles existem, mas é somente a mim que vocês vão adorar. Esse é o sentido do primeiro mandamento em Êxodo 20. É interessante a gente saber disso, né? Agora nós vamos para o quarto ponto, que é sobre o, um ponto mais também histórico, que é sobre o período da monarquia e do exílio. Esse vídeo é longo, porque evidentemente, a Bíblia Hebraica é um livro enorme. Eu estou fazendo só uma introdução, né? Mas esse vídeo vai ficar longo, evidentemente, porque eu quero que vocês tenham elementos históricos, elementos importantes para entender a Bíblia Hebraica quando vocês forem ler. E essa parte histórica é fundamental, porque a Bíblia é predominantemente histórica. Então a gente vai estudar um pouco sobre o período da monarquia e do exílio. Então vamos voltar um pouco do que eu falei. Teve o período dos patriarcas, teve o período dos juízes, teve um período em que os hebreus se revoltaram contra o domínio do Egito em Canaã, e que quando eles fizeram isso eles formaram um pequeno reino, um reinadinho, que foi governado por Saúl ali por volta do ano 1030 a 1010 a.C. Então vamos... E aí inicia o que a gente chama agora de período monárquico, porque é um período de reis. Então o período monárquico vai se iniciar ali por volta do ano 1030 a.C. e quem vai ser o líder que era muito popular, era um cara muito popular, foi Saúl. Então, constituído o pequeno reino de Saúl, a partir da revolta dos hebreus contra o domínio egípcio em Canaã, seguiam-se tempos conturbados. Saúl foi um rei profundamente popular, mas tinha oponentes. Um deles era um líder de milícia denominado Davi. Quando a gente estuda Davi, a gente tem que tomar um cuidado, porque a versão que está na Bíblia de Davi é uma versão baseada nos defensores de Davi, é uma versão real. Então o reino de Davi é um reino que prosperou e eles fizeram então uma narrativa que beneficiasse Davi. Então nós precisamos olhar para a história de Davi de uma outra forma. Tem um cara chamado Biden que tem um livro sobre o Davi e que ele busca tentar investigar esse Davi mais histórico. Vai tomar as referências, pelo menos tem um vídeo do canal Caminhos do Imaginário sobre Davi, que eu vou me basear um pouco nesses vídeos. Que busca traçar quem foi realmente Davi do ponto de vista histórico, não esse Davi exaltado feito porque a Bíblia ela narra a história de Davi a partir da perspectiva da casa davídica do reino que prosperou. Por isso Davi era tratado como homem segundo o coração de Deus maravilhoso. Mas de qualquer modo um desses líderes de milícias então você pensa você tem um reino que é o reino Adil de Saúl e você tem um líder de milícias. Esse reino de Saúl era um reino pequeno. Ele tinha pouco poder. O que tinha mais poder na época eram as cãs, os anciãos, os caras que dominavam que eram donos de terras e esse povo eles tinham poder na sua região. O que que Davi fazia? Enquanto Saúl ainda não tinha tanto poder Davi ele aproveitava isso pra negociar ele montou uma milícia um grupo de pessoas armadas que ia nas terras e falava assim olha fazer uma negociação com vocês eu vou proteger a terra de vocês porque aqui tem outros povos tem os filisteus que por exemplo podem nos atacar então minha milícia vai proteger a terra de vocês em troca vocês me dão alimento me dão comida me dão alguma coisa e eu vou proteger a terra de vocês caso vocês não me dão aí eu vou invadir a terra de vocês tem um caso que na Bíblia eu acho que é de Abigail que Davi invade a terra de um desses líderes de clãs. De qualquer forma então durante o reinadinho de Saúl existia essa milícia de Davi que ia pelas clãs fazia essa essa coisa de fornecer proteção em troca de prometer não invadir suas terras e Davi ganhou também depois com o tempo o apoio dos filisteus isso é bem interessante claro que Saúl que era o rei na época ficou muito bravo porque obviamente é um miliciano indo aí conquistando apoio das clãs então Saúl por várias vezes perseguiu Davi com razão de qualquer modo Davi ganhou o apoio dos filisteus que era um outro povo e aí quando Davi ganha o apoio dos filisteus ele com o apoio dos filisteus ele dá um golpe no reino de Saúl e toma o lugar de Saúl Davi vai de alguma forma matar Saúl e sua família e se tornar o novo rei alguns intérpretes quando eles olham para a história de Davi e de Saúl eles percebem que há uma insistência muito dos escritores bíblicos em insistir que Davi de maneira nenhuma mataria Saúl então há vários relatos de Davi encontrando Saúl e querendo matá-lo quer dizer tendo a possibilidade de matá-lo e não o mata você tem por exemplo o caso em que Saúl realmente morre que foi na guerra contra os filisteus que Davi fazia parte do exército filisteu mas segundo o texto relato Davi foi permitir-se que ele não fosse para essa guerra então Davi não participou da guerra que justamente Saúl morreu e foi uma guerra que foi o exército filisteu que lutou contra o reino de Davi e Davi o reino de Saúl e Davi nessa época fazia parte do exército filisteu então essa insistência ela cria uma certa desconfiança e faz a gente pensar será que o narrador não está querendo ocultar o fato de que Davi realmente foi responsável pela morte de Saúl insistindo tanto que ele não foi tanto insistindo que às vezes se cria uma ideia de que a casa de Saúl amava Davi então tem a filha de Saúl acho que Micael você tem uma das filhas de Saúl que se apaixona por Davi você também tem uma esposa uma concubina de Saúl que se apaixona por Davi e olha que legal você tem um filho de Saúl que é Jonatas que também em certo sentido se apaixona por Davi então é como se o texto estivesse dizendo que toda a casa de Saúl amava Davi e o caso de Jonatas que vira quase um romance homoafetivo quase soa assim quando a gente lê o relato a gente percebe que ele era o herdeiro do trono então o que o texto está querendo dizer quando insiste tanto nisso é dizer assim que a própria casa de Saúl o próprio filho de Saúl o próprio herdeiro amava Davi então assim a gente tem uma narrativa que é feita por aqueles que venceram quando alguém toma o trono e ocupa o lugar de um rei anterior esse alguém ele mata a família do rei anterior Davi só não matou Mephibozete porque ele tinha uma deficiência física e isso impedia que ele pudesse tomar o reino mas a gente sabe que quando um rei assume um novo reino ele precisa matar a família anterior e matar qualquer pessoa que possa se revoltar contra esse novo reino então quando Davi se torna rei de alguma forma Saúl morre Jonatas morre mas é dito que Saúl por exemplo morre por suicídio que é um pouco desconfiável a gente não sabe exatamente são especulações em certa medida mas em certo sentido há um esforço do narrador de justificar o reino de Davi que agora começa e de dizer que a própria casa anterior que a casa de Saúl queria que Davi fosse rei então a própria família de Saúl o próprio filho de Saúl a própria filha de Saúl o próprio herdeiro do trono Jonatas queria que não ele fosse rei mas Davi fosse o rei então a gente tem essa narrativa para justificar e legitimar o trono isso também nos indica que Saúl era muito popular o povo gostava de Saúl então você precisava de uma narrativa que justificasse a entrada de Davi no reino dizendo que a própria família de Saúl gostava de Davi então os sedadores bíblicos eram fiéis à casa de Davi e recontaram essa história de modo a favorecer e legitimar o novo reinado há muitos textos bíblicos insistindo várias vezes que Davi nunca mataria Saúl Davi encontra duas vezes com Saúl tem a oportunidade de o matar mas não o mata Davi foi quase um músico terapeuta de Saúl que quase o matou mas Davi nunca reagiu a isso e quando ocorreu a guerra dos filisteus contra Saúl Davi era do exército filisteu e o texto insiste evidentemente em dizer que Davi foi dispensado de ir a essa guerra curiosamente foi nessa guerra que Saúl se suicidou e outros textos também falam que foi um homem que matou Saúl e foi feliz contar para Davi tem dois relatos de como Saúl morreu um que eu acho que está no final de 2 Samuel e outro no início de 1 Reis agora não vou lembrar exatamente mas eu sei que tem dois relatos um de que Saúl se suicida outro de que um homem mata Saúl e foi feliz contar para Davi que fez isso quando Davi ouve isso ele manda matar esse homem dizendo que ele nunca deveria ter matado Saúl porque Saúl era ungido de Deus mais uma vez o texto afirmando que Davi jamais apoiaria a morte de Saúl essa insistência dos redatores bíblicos em dizer que Davi jamais seria capaz de matar Saúl parece revelar que no mínimo o povo acreditava que Davi foi responsável pela morte de Saúl e era preciso insistir que Davi nunca seria capaz disso se o povo estava certo é bem possível que Davi foi responsável pela morte de Saúl agindo com o apoio dos filisteus visto que na guerra que Saúl morreu Davi era aliado dos filisteus não seria estranho portanto pensar que Davi se tornou o rei de Judá dando um golpe em Saúl como aliado dos filisteus de todo modo o que chegou para nós hoje foi a versão da história conforme contada pelos apoiadores de Davi a versão dessa narrativa é que Saúl era um rebelde rejeitado por Deus para um rei que era tão popular era preciso construir uma imagem negativa um louco um paranoico que perseguia Davi sem motivo achando que Davi queria tomar o trono o que não era verdade a Bíblia também insiste que Davi nunca quis matar Saúl e nunca faria isso mesmo se tivesse oportunidade para os redatores bíblicos Davi era um homem humilde nunca foi ambiencioso e que acabou virando rei porque só porque foi a vontade de Deus porque se fosse por Davi ele era muito humilde para ocupar esse lugar mas nunca Davi precisou fazer nada para conseguir o trono sendo levado a ele por Deus e pelo povo é bem questionável na verdade essa versão embora seja que nós temos mas vamos entrar agora depois do reinado de Saúl nós temos o reinado de Davi o reinado de Davi foi do ano 1010 a 970 a.C. o reinado de Davi foi um reinado muito importante ainda o reino era pequeno às vezes você tem uma ideia de que no reinado de Davi havia uma grande unificação de todas as tribos mas isso parece mais uma uma projeção para o passado de uma realidade que não existia ainda ele também foi seguido pelo seu filho Salomão depois de Davi que reina Salomão que é que vai construir o templo Salomão vai reinar de 970 a 931 a.C. e após Salomão há uma divisão mais clara entre dois reinos o reino do sul que é o reino de Judá e o reino do norte que é o reino de Israel embora possa ser que nunca tenha de fato havido um grande reino verdadeiramente unificado então é importante a gente entender que depois de Salomão a gente vai ter uma divisão bem clara entre o reino do sul e o reino do norte o reino do sul vai receber o nome de Judá e o reino do norte vai receber o nome de Israel então no sul você tem Judá no norte você tem Israel e o que vai acontecer? vão acontecer no reino do norte e no reino do sul duas grandes reformas que vão ser importantes para estabelecer o culto a Javé como a religião oficial daquele povo então o povo ainda adorava vários deuses então era comum assim a adoração de vários deuses e nesse período vai ter duas reformas religiosas uma no reino do norte e uma no reino do sul aqui a gente chama de reformas javistas porque elas visam estabelecer o culto a Javé como o único culto oficial e permitido no caso do reino do norte nós vamos ter a reforma que é a reforma de Jeú que vai ser apoiada pelos profetas Elias e Eliseu e no reino do sul nós vamos ter a reforma de Josias que é uma grande reforma importante então no reino do norte a reforma javista teve como representantes os profetas Elias e Eliseu Elias que vai profetizar dos anos 870 a 850 a.C. e Eliseu que vai profetizar mais ou menos dos anos 850 e 880 Eliseu era discípulo de Elias então depois que Elias morre Eliseu dá continuidade ao trabalho de Elias e depois a gente tem também o rei Geú que vai reinar ali por volta do ano 850 a 820 a.C. que vai ser um rei importante para estabelecer essa reforma religiosa no reino do norte já no reino do sul um pouco mais para frente no tempo nós vamos ter o rei Josias que vai reinar de 640 a 610 a.C. que foi o responsável por uma grande reforma religiosa que vai estabelecer o culto a Javé fortemente centralizado no templo de Jerusalém como a única forma de religião aceita então no tempo de Josias que você tem uma forte centralização da adoração no templo de Jerusalém então a única adoração permitida é aquela que é feita no templo a adoração que é feita em outras regiões nas montanhas por exemplo para outros deuses ainda por cima ou até para o próprio deus Javé ela vai ser condenada porque toda adoração deve ser centralizada no templo de Jerusalém e essa é a única forma de adoração aceita a única forma de culto aceita as outras formas de culto elas vão ser perseguidas e banidas as monarquias elas tiveram seu fim com os cativeiros no caso do reino do norte o reino de Israel no norte ele foi levado cativo para a Síria no ano 722 a.C. então o reino do norte ele vai ser invadido pela Síria ali por volta do ano 722 e eles vão ser levados para o cativeiro depois disso eles desaparecem porque na verdade a Síria vai ser dominada por outros reinos e eles não voltam para a terra deles já o reino do sul o reino de Judá ele vai ser levado para a Babilônia em 586 nesse caso eles conseguem manter uma identidade quando eles são levados para a Babilônia eles não abrem mão da sua religião e essa religião quando os judeus estão na Babilônia vai ser muito importante para que eles mantenham sua identidade mesmo não estando mais na sua terra porque como que eles mantiveram essa identidade como que esse povo foi levado para a Babilônia e não perdeu sua identidade porque o natural o que seria acontecer a terra de Judá seria invadida pelos Babilônios seria interpretar a situação como dizendo que os deuses Babilônicos venceram o deus Javé porque os deuses Babilônicos eles são mais fortes porque era assim que era interpretado na época quando uma nação vencia outra nação se entendia que na verdade estava acontecendo ali uma guerra entre deuses e a nação derrotada significava que seu deus era mais fraco e foi derrotado pelos deuses mais fortes da nação dominante então se os povos os judeus fossem seguir a interpretação da época eles deveriam pensar que o deus Javé se mostrou mais fraco diante dos deuses Babilônicos e por isso eles foram dominados e levados para o cativeiro então naturalmente eles deveriam abandonar o deus Javé e passar a adorar os deuses Babilônicos já que eles são mais fortes mas não foi isso que aconteceu justamente porque nessa época surge uma coisa que a gente chama de monoteísmo então o exílio Babilônico levantou sérias questões para os judeus como a nação de Javé poderia ter sido derrotada pela Babilônia se os deuses Babilônicos eram menos poderosos que Javé como Jerusalém o templo a morada de Javé pode ter sido destruída por um povo inimigo como que a casa de Javé o templo de Jerusalém pode ter sido destruído se aquele templo era do deus mais poderoso que existia então grande parte da Bíblia está justamente tentando responder a essas questões a partir de diferentes pontos de vistas aí uma fonte que a gente chama de fonte deuteronomista que é responsável pelo livro de Deuteronômio primeiro Samuel segundo Samuel reis primeiro reis e segundo reis esses textos eles vão dizer assim que a desobediência especialmente a idolatria contínua e acumulada durante a monarquia é que levou esse castigo então qual era uma das formas de interpretar o exílio babilônico era dizer assim olha o exílio babilônico aconteceu nós fomos tirados da nossa terra nós fomos dominados por outro povo nós fomos levados cativos porque por muito tempo nós desobedecemos a Deus e adoramos deuses falsos Deus foi tolerando isso por muito tempo durante um bom tempo Deus tolerou essa idolatria mas chegou um momento que não dava mais para tolerar e aí nós estamos agora sendo castigados por esse pecado acumulado de geração em geração por causa da nossa desobediência a Deus um outro exemplo de interpretação desse fenômeno do exílio é dado pelos profetas como Deutero e Isaías Deutero e Isaías é uma parte do livro de Isaías é que o livro de Isaías foi escrito pelo profeta Isaías depois ele foi ele continuou circulando no círculo do profeta Isaías e aí os herdeiros do profeta Isaías vão os discípulos de Isaías por assim dizer eles vão fazendo acréscimos nesse texto e aí quando chega o período do exílio babilônico porque Isaías está bem antes Isaías está em 700 antes de Cristo mas quando chega lá para o ano 580 156 580 quando vai acontecendo o exílio um outro autor dessa época que é herdeiro da escola profética de Isaías ele vai acrescentar ao texto uma interpretação para esse fenômeno e a gente chama esse autor de Deutero e Isaías e ele vai dizer assim que um dos motivos para Deus ter punido o povo hebreu não era necessariamente a idolatria somente mas também pecados sociais como o desprezo aos pobres então no livro de Isaías a gente vai encontrar a ideia de que um dos motivos também para Deus estar castigando o povo de Judá é que eles desprezavam os pobres desprezavam as viúvas desprezavam os órfãos além de outros pecados morais e isso também foi importantíssimo para que o exílio acontecesse outro autor que a gente já considerou um exemplo é o autor Ezequiel ele vai se opor à noção de que o exílio se deu por um pecado acumulado de gerações porque ele vai dizer que aí ele vai contrapomar um pouco a visão do heteronomista porque ele vai dizer que na verdade não foi um pecado acumulado não é que os pais estão sendo punidos pelos pecados dos filhos mas é porque cada um estava sendo punido pelo seu próprio pecado essa interpretação de Ezequiel e outra interpretação também é a interpretação de Jó e de Eclesiastes embora Jó e Eclesiastes não tenham sido necessariamente escritos nesse período pode ser que tenham sido na verdade mas a gente não sabe eles foram usados com esse propósito eles foram usados para trazer uma nova visão que é a visão de que na verdade não era uma punição mas que na verdade o justo também sofre então em Jó e Eclesiastes nós vamos ter ideia no livro de Jó Jó ele vai simbolizar aquele homem que sofre que está sendo provado e aí ele é um homem fiel a Deus mas ele está sendo provado e depois ele é recompensado por essa prova mas enquanto ele está sendo provado ele mantém a fidelidade a Deus apesar do sofrimento e isso o texto mostra então que o justo também sofre então apesar do povo hibril estar sendo levado para o exílio babilônico isso não necessariamente quer dizer que eles estão sendo punidos não é porque a gente está passando por uma prova difícil que isso significa que a gente está sendo punido por algum pecado então no caso do livro de Jó a ideia é que o justo também sofre essa ideia também aparece em Eclesiastes Eclesiastes fala que tanto o justo quanto o injusto eles sofrem que no final não há diferença porque todos nós vamos morrer e vamos para o mesmo lugar então o livro de Eclesiastes fala que não há diferença entre o justo e o ímpio nesse sentido porque todos nós sofremos todos nós passamos por momentos difíceis de sofrimento seja nós justos ou não porque não é que os justos são recompensados e os ímpios são punidos mas tanto justos como ímpios passam por momentos bons e momentos ruins então que o fato de uma pessoa justa estar passando por um momento de sofrimento não significa necessariamente que ela está sendo punida então tanto Jó quanto Eclesiastes vão rejeitar a ideia de punição propondo que o justo também sofre assim por diante então são essas diferentes maneiras de interpretar o exílio babilônico aí em 538 a.C. depois de cerca de 70 anos dá uns 70 anos é quase o tempo que Jeremias falou embora essa interpretação dos 70 anos Jeremias vai ganhar novos significados depois a gente vai ver por exemplo no livro de Daniel os 70 anos de Jeremias vai ser transformado em 490 anos mas voltando que ele vai multiplicar por 7 e vai falar que cada dia são 490 dias e cada dia representa um ano mas isso é outra questão de qualquer modo no ano 538 depois de um período de exílio babilônico desde o ano 586 até o ano 538 os hebreus eles vão ser autorizados por Ciro o rei da Pérsia a retornar para sua terra então nós temos a Babilônia que dominou o mundo e levou os hebreus para o exílio depois de um período a gente vai ter a Babilônia vai cair como império e vai ser substituída pelo império Medo-Persa e aí quando ela é substituída pelo império Medo-Persa um rei persa que é Ciro ele tem uma nova política então por exemplo enquanto enquanto os Babilônios tinham uma política de gerar o povo da sua terra e levar ela para o cativeiro e assim eles dominavam outros povos a Pérsia quando ela vai dominar o mundo ela tem uma outra política ela entende que é importante a pluralidade porque assim você cria uma menor chance de ter revoltas então eles permitem que cada pessoa adore seus deuses que cada grupo fique na sua terra desde que eles paguem impostos desde que eles paguem os tributos necessários mas há uma política de pacificação assim então cada pessoa cada povo cada grupo pode morar na sua terra tem o direito de ter sua religião tem o direito de ter seu templo desde que eles mantenham pagando tributos a esse domínio então quando chega o domínio persa o que eles vão fazer eles vão pensar assim olha vamos deixar que as pessoas que foram trazidas para o cativeiro babilônico que elas retornem para sua terra que elas reconstruam seu templo e que elas vivam as suas religiões cada um na sua religião então isso vai acontecer com os hebreus o rei da pérsia Ciro vai autorizar que os hebreus retornem para a terra para a terra de Canaã e reconstruam o templo e refaçam sua religião então nesse tempo o templo vai ser reconstruído inclusive esse templo é chamado de tempo do segundo templo a religião vai se reorganizar e aí alguns textos vão ser escritos nesse período em que estará havendo uma reorganização da adoração um desses textos é os textos de Esdras e Neemias Esdras e Neemias aí a gente tem aqui duas formas de percepção de como deveria ser reorganizada essa sociedade então a gente tem de um lado Esdras e Neemias e do outro lado Esther, Ruth e o Trito e Isaías Esdras e Neemias eles vão defender a formação de uma nova sociedade judaica que exclua pessoas estrangeiras o que inclui a proibição de casamentos interétnicos então a gente vai ler no livro de Esdras e Neemias uma ênfase muito forte de que os hebreus não se casassem com mulheres estrangeiras agora que eles estão voltando para sua terra eles devem ser um povo puro e eles não devem se misturar com os estrangeiros então essa nova sociedade essa nova organização que está se formando essa reconstrução da identidade do povo ali naquela terra vai ser feita e uma das razões que vai ser defendida é que não se podia incluir nessa nova sociedade judaica pessoas estrangeiras que elas deveriam ser excluídas e que isso incluía portanto que o casamento entre um judeu e uma pessoa não judia deveria ser condenado outros textos no entanto vão na direção oposta e vão ser um pouco mais favoráveis à inclusão dos estrangeiros é o caso do livro de Esther então no livro de Esther a gente tem um casamento entre Esther e o rei Xerxes e nesse caso a gente tem uma ideia de que o casamento entre pessoas judaicas e não judaicas não necessariamente é um problema foi até mesmo que salvou o povo de morrer nós temos o exemplo de Ruth então no caso Ruth é uma mulher estrangeira os filhos de Noemi eles vão se casar com uma mulher estrangeira Ruth e uma outra mulher e Ruth vai ter uma fidelidade a Noemi e ambas vão para voltam para a terra de Judá então a história de Ruth é mais ou menos assim Noemi com seus filhos eles por causa da fome eles saem da terra de Judá da terra dos hebreus e eles vão para a terra de Edom se eu não me engano para uma terra estrangeira nessa terra os filhos de Noemi eles se casam com mulheres estrangeiras uma dessas mulheres é Ruth os filhos de Noemi morrem Noemi então volta para a terra de Judá e Ruth vai com ela Ruth insiste para ir com ela Ruth fala assim olha eu quero que o seu Deus também seja o meu Deus por mais que eu seja uma mulher estrangeira eu quero que o seu Deus seja o meu Deus eu quero que o meu povo seja o seu povo então eu quero ser do seu povo quero ser incluída nesse povo e quando ela volta ela se casa com um homem de lá que é Boaz e ela vai ser inclusive a mãe que vai dar origem a descendência que vai dar origem a Davi então no caso do livro de Ruth você tem uma expressão ele é uma história que teria se passado no tempo dos juízes mas é um texto que vai usar a ideia de que a inclusão de pessoas estrangeiras não é um problema e por fim nós temos o trito Isaías de novo é aquela história de que o livro de Isaías foi escrito e depois herdeiros do profeta Isaías fizeram alguns acréscimos no texto e o terceiro acréscimo que é feito é feito por um autor dessa época de restauração então você tem lá nos últimos capítulos do livro de Isaías um texto que foi escrito para esse povo que está retornando para a terra tanto que Isaías ele usa a expressão que Deus está criando um novo céu e uma nova terra quando Isaías fala que Deus está criando um novo céu e uma nova terra é uma forma de dizer que Deus está restaurando o seu povo na sua terra então lá no livro de Isaías nos capítulos 65 66 vai aparecer essa ideia de que Deus está criando um novo céu e uma nova terra Deus está restaurando o seu povo na sua terra e ali é dito que os estrangeiros são bem-vindos nesse tempo que eles podem ser incluídos então vou dar um exemplo a gente chama de Trito Isaías porque é o terceiro Isaías tem o primeiro Isaías que é o Isaías mesmo que escreveu ali bem no ano 700 a.C depois a gente tem um Isaías que a gente chama de Deutero Isaías que vai escrever nessa época que começa o exílio babilônico e a gente tem o terceiro Isaías que é o Isaías que vai escrever depois eu falo cada um o texto que está mas que vai escrever nessa época do retorno à terra de Judá e o que ele vai escrever em Isaías capítulo 56 ele diz assim por exemplo no versículo 3 e não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado a Javé dizendo de todo me apartará Javé do seu povo nem tampouco diga o eunuco eis que eu sou uma árvore seca porque assim diz Javé a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu conserto também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar um nome melhor do que os filhos e filhas um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará e aos filhos dos estrangeiros que se chegarem a Javé para os servirem e para amarem o nome de Javé sendo deste modo servos seus todos os que guardam o sábado não proponando e os que abraçaram o meu conserto e também levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração então aqui em Isaías 56 do versículo 3 ao 7 nós temos claramente a ideia de que os estrangeiros devem ser incluídos na nova sociedade então enquanto Esdras e Neemias eram oponentes da inclusão dos estrangeiros essa parte do livro de Isaías do terceiro Isaías Esther Ruth vão ser mais favoráveis a essa inclusão então depois do período pós-exílico também foi importante para a formação de um novo gênero de literatura depois do período pós-exílico o que vai acontecer até então os hebreus eles eram muito a gente chama que eles não eram dualistas então eles por exemplo Isaías 45 verso 7 que a gente pode ler ilustra bem a visão do povo hebreu sobre como funcionava a realidade então em Isaías no capítulo 45 no versículo 7 diz assim eu formo a luz e crio as trevas eu faço a paz e crio o mal eu Javé faço todas essas coisas o que isso quer dizer? os hebreus não eram dualistas para eles Deus era a origem tanto do bem quanto do mal tanto é que eles não tinham uma ideia de diabo de Satanás tanto é que essa ideia de Satanás não aparece na Bíblia hebraica ela é um erro de tradução a palavra Satanás no hebraico na verdade significa o opositor em alguns textos se refere até ao próprio Deus tem um texto em paralelo que fala que Deus levou Davi a fazer um senso do povo enquanto o outro texto fala o Satanás levou Davi a fazer um senso do povo a tradução correta seria o opositor que é o próprio Deus que estava se opondo a Davi naquele momento levou Davi a fazer esse senso então na verdade a palavra Satanás no hebraico só significa opositor alguém que está fazendo uma oposição no livro de outro exemplo que a gente lê errado é o caso da serpente do livro de Gênesis a gente pensa que ela é Satanás mas na verdade ela é só uma serpente mitológica não tem nada de Satanás no texto um outro exemplo é o livro de Jó as vezes a gente lê o livro de Jó como se a gente se tivesse Satanás no texto mas aquilo lá não é Satanás na verdade o termo lá se refere a opositor porque lá tem uma ideia de que Deus se reúne num conselho em que aparecem vários seres celestiais e Deus se reúne com esses seres celestiais para tomar algumas decisões e dentre esses seres celestiais existe um ser que é chamado de Ha-Satan que na verdade isso quer dizer opositor que ele funciona como promotor como uma espécie de promotor de acusações então o que ele faz esse ser celestial ele traz acusações nessa reunião para que essa acusação seja discutida então quando o texto fala assim que existia o Satanás na verdade é o promotor o opositor o advogado de oposição esse advogado de oposição é um ser celestial que participa dessas reuniões e que ele observa o que está acontecendo na Terra para trazer informações para esse conselho para esse conselho avaliar essa informação se ela é verdadeira ou falsa então quando ele chega no conselho e fala assim Deus está lá no conselho reunido com esses seres celestiais e fala olha aqui vamos falar sobre Jó aí esse opositor levanta a mão e fala olha eu acho que esse Jó pelo que eu andei pela Terra olhando ele está servindo a Deus só por causa de interesses então a gente deveria colocar ele em prova para a gente fazer um teste ver se é isso mesmo e aí Deus ele dá autorização para esse ser celestial que funciona como advogado de oposição para ir lá e fazer para ir lá e fazer essas provações para testar se Jó realmente está sendo fiel a Deus então esse opositor não é do mal na verdade ele está a serviço do conselho dos seres celestiais e não ele é um inimigo um diabo do mal pelo contrário ele cumpre ordens ele traz ele traz acusações e cumpre ordens então a ideia de um diabo não existe na Bíblia Hebraica porque não há dualismos mas quando vai acontecer ali no período do pós-exílico os hebreus vão sofrer uma certa influência dos persas e aí no caso dos persas eles já tem uma noção mais dualista de bem e mal e o que vai acontecer alguns textos vão trabalhar um pouco com esse dualismo e eles vão formar a ideia que a gente chama da ideia do dia de Javé o que é o dia de Javé? é o dia que Deus vai lutar contra o mal e acabar com o mal e aí é o dia de Jeová o dia do Senhor então o exemplo dessa ideia aparece no livro de Sofonias no capítulo de número 1 no versículo 14 vai aparecer também no livro de Joel vai aparecer em vários livros mas é uma ideia que diz assim por exemplo Sofonias 1,14 o grande dia de Javé está perto e se apressa muito na voz do dia de Javé amargamente clamará ali o homem poderoso então vai se construir uma coisa que a gente chama agora de escatologia que é algo que não aparecia na Bíblia Hebraica antes o que é escatologia? é uma doutrina sobre o fim do mundo sobre as últimas coisas e de acordo com essa noção de escatologia no fim de todas as coisas Deus vai se manifestar vai derrotar o mal vai derrotar todo o mal e vai estabelecer um reino de paz destruindo os inimigos então assim a gente forma uma coisa que a gente chama de literatura apocalíptica então a literatura apocalíptica vai trabalhar uma certa ideia de oposição entre bem e mal e o mal vai ser derrotado no final e a literatura apocalíptica que vai trazer algo mais claro que é a ideia de vida após a morte ou uma vida além desta vida é uma vida no final dos tempos essa noção de vida além desta vida uma nova vida uma vida num novo céu e uma nova terra uma vida num paraíso futuro é uma ideia que não aparecia na Bíblia Hebraica antes a Bíblia Hebraica era muito silenciosa sobre qualquer noção de vida após a morte na verdade existem até textos como o livro de Eclesiastes que trabalham com a ideia de que não há vida após a morte mas então na literatura apocalíptica que vai aparecer nos livros de Sofonias no livro de Daniel vai se trabalhar uma ideia de um futuro um paraíso futuro e um juízo final então na Bíblia Hebraica não há dualismos não existe diabo e nem a ideia de que este mundo presente é mau e será superado por um novo mundo bom essa ideia só vai começar aparecendo esses textos mais finais a visão apocalíptica é portanto uma visão bem tardia influenciada pelo pensamento persa tanto que o livro apocalíptico por excelência da Bíblia Hebraica por exemplo foi o último a ser escrito datando de 167 a.C. a gente tem que lembrar que os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica eles estão em uma ordem mais de temas do que de cronologia então o último livro da Bíblia a ser escrito não foi o livro de Malaquias que é o último livro que está no nosso texto o último livro a ser escrito foi o livro de Daniel Daniel é o único livro da Bíblia Hebraica que fala especificamente de uma vida individual depois da morte por meio da ressurreição o resto da Bíblia ela se silencia muito sobre como é a vida após a morte às vezes parece que nem existe no caso de Daniel você tem a ideia de ressurreição aí sim a gente vai ter uma ideia de uma vida para além dessa vida por meio da ressurreição que vai acontecer nesse período final então quando a gente vai no livro de Daniel que foi escrito bem tardiamente ou seja no ano 167 a.C. então quase no final quase a Lígia está quase chegando perto do Novo Testamento quase né você vai ter Daniel 12 verso 2 que vai trazer a primeira noção explícita na Bíblia de uma vida para além desta vida que é no livro de Daniel talvez a única expressão muito mais clara de uma ressurreição de uma vida para além desta então Daniel capítulo 12 versículo 2 diz assim e muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno então é uma nova noção que aparece então do ponto de vista histórico é mais ou menos assim que a Bíblia vai sendo constituída agora a gente pode ir para o quinto ponto que é falar um pouco sobre o Pentateuco e os textos deuteronomistas então quando a gente abre a nossa Bíblia os primeiros livros que aparecem na Bíblia são os livros de Gênesis Êxodo Levíticos Números e Deuteronômios são cinco livros Gênesis Êxodo Levítico Números e Deuteronômio para a visão mais crítica esses livros evidentemente eles não foram escritos por Moisés porque como foi dito no início do vídeo Moisés é considerado uma espécie de símbolo mítico e também quando a gente analisa um texto a gente faz uma análise de vocabulário então cada pessoa tem o seu estilo de escrita então cada pessoa tem as palavras que ela costuma usar o estilo de escrever os termos mais comuns que ela usa cada pessoa tem seu próprio vocabulário tem seu próprio estilo e essa é uma das formas da gente entender saber se um texto foi escrito por um autor e se um texto foi escrito por outro autor quer saber o universo desse autor qual é o vocabulário que ele usa quais são os termos que ele geralmente emprega então cada pessoa tem um estilo de escrita cada pessoa tem o seu estilo de escrever outra coisa também importante caso da gente diferenciar um texto de outro são as referências a termos do tempo então por exemplo se eu escrevo um texto e eu uso por exemplo eu faço uma referência ao atentado de 11 de setembro então eu falo assim olha em 11 de setembro aconteceu aquele avião que bateu nas torres gêmeas se eu faço se eu faço essa afirmação eu sei que esse texto que eu estou escrevendo ele foi escrito depois do atentado das torres gêmeas se eu escrevo um texto e falo de Donald Trump evidentemente se esse texto aparece o nome do Trump no meu texto é porque esse texto foi escrito depois do Trump se eu escrevo um texto e falo assim olha nesse período que a gente está em que Getúlio Vargas está governando o país se eu faço essa expressão então eu consigo saber que esse texto foi escrito na época do Getúlio Vargas ou se eu faço alguma coisa do tipo se eu escrevo um texto e eu uso um nome de um lugar por exemplo existe um lugar que deixa eu pensar num lugar por exemplo existe a região que é Tocantins Tocantins não existia há pouco tempo se eu chamo esse lugar de Tocantins evidentemente então que eu estou escrevendo esse texto depois que esse lugar esse estado surgiu se eu escrevo um texto e falo do estado de Goiás na região que hoje é Tocantins se eu falo que Palmas fica no estado de Goiás aí eu consigo saber que esse texto na verdade foi escrito antes de se formar o estado de Goiás então existem vários elementos como o estilo vocabulário as referências a nome de lugares eventos que permitem a gente saber mais ou menos quando e como esse texto foi escrito então quando a gente olha para o Pentateuco o que a gente percebe é que existe um conjunto de diferentes vocabulários e de referências a tempos e lugares que fazem com que partes do texto sejam datadas de uma época e partes sejam datadas de outra época ou partes sejam atribuídas a um autor e partes sejam atribuídas a outro autor então um exemplo assim lá no livro de Deuteronômio no final de Deuteronômio tem um texto que narra a morte de Moisés evidentemente então se esse texto narra a morte de Moisés mesmo se a gente admitir a hipótese da existência de Moisés a gente teria que trabalhar com a ideia evidentemente de que esse texto foi escrito depois que Moisés morreu então alguém deve ter ido lá em Deuteronômio 34 narra a morte de Moisés alguém deve ter acrescentado esse capítulo um outro exemplo também está no início do livro de Deuteronômio no primeiro versículo o primeiro versículo de Deuteronômio usa a expressão Deuteronômio no início do livro de Deuteronômio tem uma expressão que diz assim cadê o livro tem uma expressão no início do livro de Deuteronômio no versículo que diz assim essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel do outro lado do Jordão então essa expressão é aquela coisa do lugar se eu falar assim eu estou escrevendo a partir de Tocantins as pessoas vão saber que eu estou escrevendo depois que o estado de Tocantins foi formado se o texto está falando assim essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel do outro lado do Jordão é evidente então que quem está escrevendo esse versículo não pode ser Moisés por quê? porque Moisés não atravessou o Jordão então de acordo com a narrativa Moisés ele estava ele não conseguiu entrar na terra prometida então quando a abertura do livro de Deuteronômio tem uma frase escrevendo essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel do outro lado do Jordão a gente sabe que esse autor ele está dentro da terra de Canaã ele não está antes de entrar na terra de Canaã e ele está falando olha Moisés escreveu esse livro estando do outro lado do Jordão ou seja eu que estou escrevendo essa abertura do texto não sou Moisés porque se eu fosse Moisés não tem como eu estar falando isso porque eu estaria falando que Moisés estava do outro lado do Jordão então algum autor pegou o livro de Deuteronômio e fez uma abertura essa primeira frase da abertura quem escreveu evidentemente não pode ter sido Moisés porque o autor está falando essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel do outro lado do Jordão e de acordo com a narrativa Moisés não entrou na terra prometida e esse autor está dentro da terra prometida então esses são exemplos que vão permitindo a gente identificar o texto outra coisa também é o vocabulário então quando a gente pega Gênesis capítulo 1 tem uma narrativa de criação e todas as vezes que o texto se refere a Deus o texto usa a palavra Elohim então em Gênesis capítulo 1 o vocabulário do autor para chamar Deus é Elohim Elohim, Elohim, Elohim quando a gente vai para Gênesis 2 o autor sempre que vai se referindo a Deus ele vai usar a expressão Yavé, El então ele se refere a Deus como Javé, Deus então é uma diferença de vocabulário do capítulo 1 para o capítulo 2 também há outras diferenças não é só essa se fosse só mudança de nome não seria o suficiente para a gente falar como diferença de vocabulário outra diferença é o termo usado para homem e para mulher então um texto vai chamar homem de Ish o outro eu não sei eu não lembro no hebraico qualquer palavra mas é uma diferença de vocabulário então existem diferenças de vocabulário entre os textos existem também referências a lugares tem alguns lugares que são chamados por um nome que esse lugar não tinha evidentemente quando o texto foi supostamente escrito então às vezes alguns lugares eu não vou lembrar agora de um texto específico mas existem algumas referências a lugares a cidades que não existiam quando o texto foi escrito que é como aquele exemplo de usar o termo Tocantins para se referir àquela região no norte de Goiás que esse termo só faz sentido depois que o Tocantins se separou do estado então essas diferenças permitem a gente trabalhar com uma hipótese que é chamada de hipótese documentária a hipótese documentária vai dizer que o Pentateuco é constituído por diferentes documentos escritos em diferentes épocas por diferentes tradições de autores a gente não sabe qual é a hipótese correta mas a gente sabe que no mínimo há vários documentos agora quais são esses documentos há um debate ou não há um consenso de quais são esses documentos o consenso é de que há vários documentos agora quais são esses documentos de quando eles são e por quem foram escritos é uma coisa que não há um consenso mas a hipótese mais aceita hoje em dia é uma hipótese que é chamada de hipótese JEPD a hipótese JEPD diz que o Pentateuco é composto por documentos vindo de cinco diferentes tradições a tradição J a tradição E a tradição P e a tradição D a tradição J é chamada de fonte já vista a tradição E é chamada de fonte eloísta a tradição P é chamada de fonte sacerdotal e a tradição D é chamada de fonte deuteronomista de modo bem geral Gênesis e Êxodo são em sua maioria resultado da fonte J e da fonte E a fonte J foi escrita e depois a fonte E complementou a fonte J formando principalmente os livros de Gênesis e Êxodo suas narrativas foram escritas pela fonte já vista então e complementadas pela fonte eloísta sendo escritos majoritariamente no período da monarquia a partir do tempo de Davi já a deuteronomia é resultado de uma outra fonte que a gente chama de fonte D que reflete as reformas já vistas como a gente viu a reforma de Josias de Israel que é aquela reforma que centralizou a adoração no templo já números e levíticos são em grande parte frutos da fonte P que é a fonte sacerdotal essa fonte também fez edições e acréticos nas demais fontes e ganhou sua forma final no período do exílio e pós-exílio babilônico a diferenciação entre essas fontes se dá pela constatação de diferenças de vocabulário gênero literário estilo de escritas e de referências e eventos e lugares que indicam diferentes épocas de escrita quanto a datação local de escrita propósito e características de cada fonte nós temos então vamos considerar as características de cada fonte a fonte J a fonte E a fonte D e a fonte P a fonte J que a gente chama de fonte já vista ela data do século X antes de Cristo então ali para o ano 1000 antes de Cristo no máximo alguns colocam mais para frente lá para o século VIII mas a gente vai usar aqui a data do século X essa fonte foi escrita na Judéia então ali onde está a terra de Judá qual que era o propósito principal dessa fonte o propósito principal da fonte já vista era justificar a posse da terra de Canaã sob o domínio do reino davídico então a gente tem ali o reino de Davi para justificar esse domínio do reino de Davi autores que formam a fonte J escreveram alguns textos quais são as características desse texto Deus é chamado de Javé então quando a gente pega por exemplo Gênesis 2 verso 4 Javé Deus que é o primeiro versículo que aparece o nome de Javé Deus ali é chamado de Javé segundo considera-se que Deus já era conhecido pelo nome Javé desde a criação então para a fonte J quando a gente abre lá em Gênesis 2 verso 4 a gente percebe que Deus era chamado de Javé desde a criação então esse é o nome de Deus desde que ele criou tudo então Gênesis 2 verso 4 diz estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que Javé Deus fez os céus e a terra e pela continuidade da narrativa a gente vê que desde Adão e Eva Deus era chamado de Javé para essa fonte terceiro ponto para essa fonte Deus é apresentado de maneira antropomórfica e como mantendo relações face a face com a humanidade então para a fonte Javista Deus criou o ser humano do pó da terra com suas próprias mãos então tem uma linguagem um pouco mais antropomórfica uma linguagem que Deus aparece com mãos trabalhando nas coisas e que ele conversa com as pessoas face a face então lá em Gênesis 18 por exemplo a gente tem uma narrativa em que Javé vem em forma de anjo até Abraão então Gênesis 18 diz assim depois apareceu-lhes Javé nos carvalhais de Manre estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia e levantou os olhos e olhou e eis que três homens estavam em pé junto a ele e vendo-os correu da porta da terra ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse meu senhor se agora tenho achado graça aos teus olhos rogo-te que não passes de teu servo traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos recostai-vos debaixo dessa árvore então o que acontece Deus vem em forma de anjo na verdade em forma de um ser humano na forma de um homem visitar Abraão e Abraão inclusive dá comida lava os pés de Deus em forma humana então tem uma ênfase na linguagem antropomórfica o quarto exemplo é o monte no qual Deus faz uma aliança com Moisés esse monte na fonte já vista sempre é chamado de monte Sinai de acordo com a fonte já vista o monte em que Deus fez um pacto uma aliança com Moisés é chamado de monte Sinai o quinto ponto o estilo de escrita desse texto é um estilo que enfatiza o mundo vivo e concreto então tem muita referência à terra ao chão a realidade concreta então essa é chamada fonte já vista a segunda fonte é chamada de fonte Elohista a fonte Elohista ela data do século IX antes de Cristo então um pouco depois e ela o local de escrita dela é o reino do norte e não o reino do sul e o propósito dessa fonte foi complementar a fonte J quais são as características dessa fonte primeiro para essa fonte Deus é chamado de Elohim que é a expressão deuses no plural segundo exemplo Deus é apresentado como um ser mais transcendente mais remoto terceiro enquanto a fonte J chama o monte que Deus fez uma aliança com Moisés de Monte Sinai essa fonte chama o monte que Deus fez aliança com Moisés de Monte Oreb então uma fonte chama de Monte Sinai a outra fonte chama de Monte Oreb quarto para essa fonte Deus se comunica com os seres humanos de forma indireta por meio de sonhos e mensageiros enquanto para a fonte J Deus geralmente aparece em carne e osso face a face para conversar com o ser humano nessa fonte Deus já aparece em visões em sonhos ou envia mensageiros quinto nessa fonte há uma ênfase em profetas e profecias então Moisés é retratado com profeta então dá uma ênfase muito grande em profetas e profecias e sétimo ela possui um estilo de escrita mais abstrato depois a gente tem a fonte D a fonte Deuteronomista a fonte Deuteronomista ela é responsável especialmente pelo livro de Deuteronomio é uma fonte que data de 622 a.C. e o seu local de escrita é o reino de Judá só que na verdade embora o local de escrita seja o reino de Judá ela é uma reedição de textos anteriores escritos no reino do norte porque o que aconteceu? quando a Assíria invadiu o reino do norte o pessoal do reino do norte alguma parte deles foi levada para o cativeiro na Assíria e outra parte foi obrigada a migrar para o reino do sul então para fugir do domínio Assírio uma parte do pessoal do reino do norte vai fugir para o reino do sul esse pessoal que foge do reino do norte para o reino do sul eles vão trazer tradições do reino do norte para o reino do sul uma dessas tradições por exemplo é a tradição do Êxodo a tradição de Moisés que libertou o povo da escravidão do Egito então essas tradições vão ser trazidas para o reino do sul provavelmente alguns desses textos podem ter sido levados para o templo de Jerusalém guardados no templo e aí na época do rei Josias esse rei Josias vai chegar lá no templo de Jerusalém e ele vai querer essa reforma religiosa e lá no templo de Jerusalém ele vai encontrar alguns textos então ele encontra alguns textos e esses textos vão ser reeditados para serem adaptados e então por isso que a gente fala que eles foram escritos no reino de Judá embora possa ser uma reedição de textos anteriores escritos no reino do norte qual que é o propósito desse texto regulamentar a vida agrária estabelecida e dar suporte à reforma religiosa do reino do rei Josias então o livro de Jerusalém por exemplo tem muita ênfase na vida agrária na vida rural que acontecia na terra de Judá nessa época e também esse texto vai estar em consonância com a reforma de Josias que quer estabelecer o culto a Javé centralizado no templo então quais são as características principais dessa fonte primeiro o livro de Deuteronômio é um livro de discursos não de narrativas então quando você pega Êxodo números você percebe ali que tem uma ênfase na narrativa o povo conta a história de como o povo saiu da terra do Egito entrou na terra de Canaã já esse livro ele tem uma ênfase maior em discursos então esse texto de Deuteronômio ele é composto de três discursos que Moisés teria dado à beira do Rio Jordão então antes do povo entrar na terra de Canaã ali na beira do Rio Jordão Moisés reuniu o povo para fazer três discursos e esses três discursos estão registrados no livro de Deuteronômio segundo considera-se que Deus deve ser cultuado somente no templo de modo que outros altares devem ser destruídos então quando a gente vai por exemplo para o livro de Deuteronômio no capítulo 12 a gente vai ler o seguinte então para vocês verem que o texto está em consonância com a reforma da época de Josias Deuteronômio capítulo 12 diz assim estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu Javé Deus o Deus de vossos pais para possuírdes todos os dias que viverdes sobre a terra totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram seus deuses sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde e derribareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas e os seus bosques queimareis a fogo e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar assim não fareis para o Senhor vosso Deus mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali por o seu nome e sua habitação e ali vireis e ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias os primogênitos das vossas vacas e das ovelhas e ali comereis perante Javé vosso Deus e vos alegrareis em tudo que poreis a vossa mão vós e a vossas casas no que te abençoar o Senhor vosso Deus então o que que o texto está falando os altares porque que esse texto é da época que não pode ser da época de Moisés porque evidentemente ele está mostrando o conhecimento de que o povo está na terra de Canaã e esse povo adora os seus deuses nos montes onde eram adorados vários outros deuses então qual que é o contexto de Deuteronômio 12 é um contexto em que você tem a terra de Canaã você tem pessoas adorando em diferentes lugares e você tem Josias fazendo uma reforma dizendo que a adoração deve acontecer só no templo de Jerusalém então o que Deuteronômio 12 está falando esses outros altares que existem na terra de Canaã devem ser destruídos e toda adoração deve ser centralizada no templo de Jerusalém esse é um outro exemplo daquilo que eu falei de como a gente data um texto de exemplo se eu falo aconteceu um acidente que onde acidente não foi atentado aconteceu um atentado onde um avião bateu nas torres gêmeas se eu falo isso evidentemente que eu estou escrevendo numa época em que as torres gêmeas já foram destruídas se o texto está falando existe na terra de Canaã vários lugares em que o povo adora os seus deuses nos montes nos altos montes e todo mundo deve adorar só no templo de Jerusalém esse autor está demonstrando conhecimento de uma coisa que pertence à época do rei Josias então esse texto de Deuteronômio 12 ele foi escrito por volta do ano 622 por fim a gente tem a fonte P a fonte P ela é um pouco mais delicada porque tem muito preconceito em torno dela a fonte P que a gente chama de fonte sacerdotal ela data de 586 a.C foi escrito no cativeiro babilônico um pouco depois só que ela ela tem o propósito de fornecer uma compilação final dos textos da lei Torá e justificar e regulamentar práticas cerimoniais dos judeus vou falar das características e depois vou falar de alguns problemas algumas características da fonte sacerdotal primeiro ela constitui-se em um conjunto de regulamentações sobre o sistema de sacrifícios o livro mais representante da fonte sacerdotal é o livro de Levítico é sempre importante falar que essas fontes não quer dizer que é só um autor ela é uma tradição de textos então tem vários textos que a gente chama de textos sacerdotais que representam o escritor sacerdotal que representam o sacerdócio então pense o povo de Israel está se organizando o povo de Judá está se organizando os judeus estão se organizando para voltar do cativeiro babilônico para sua terra reconstruir seu templo reconstruir sua religião e um dos textos que vão ser compostos reunindo textos mais antigos também vai ser os textos sacerdotais os sacerdotes vão organizar um conjunto de textos para regulamentar as práticas de culto e cerimônias que vão existir agora nessa nova reconstrução do tempo nessa nova reconstrução do povo então o autor sacerdotal ele vai escrever o livro de Levítico são vários autores na verdade o livro de Levítico não é só de um autor segundo qual que são as características desse texto apresenta leis ceremoniais sobre o sábado as festas religiosas a circuncisão as leis de alimentação as ordenanças sobre impureza cerimonial bem representativa do livro de Levítico mas é importante dizer que outros textos fora do livro de Levítico e também fora do livro de números foi escrito pela tradição sacerdotal um exemplo é Gênesis 1 Gênesis 1 fala que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo ou seja esse texto foi escrito pelos sacerdotes para fundamentar a guarda do sábado então o terceiro apresenta narrativas para justificar certas práticas cerimoniais como a narrativa da criação em uma semana para justificar a guarda do sábado quarto exemplo ele possui uma infância em censos genealogias então quando você está lendo o Pentateu que você leu um monte de genealogias essas genealogias foram provavelmente escritas pelo autor sacerdotal quinto Deus é apresentado como um ser transcendente e remoto basta ler Gênesis 1 Deus é bem transcendente ele está acima da natureza acima da criação acima das estrelas tudo está sob seu controle quinto Deus é ah esse é o que eu falei sexto Deus é descrito como um fogo habitando uma nuvem de glória então quando vocês lerem assim no Pentateuco a ideia de que Deus habita uma nuvem esse Deus que habita uma nuvem de glória de fogo é uma expressão da tradição sacerdotal e sétimo aí ele vai diferir da tradição javista o que a tradição javista fala? a tradição javista fala que Deus foi chamado de Javé desde a criação como está em Gênesis 2 verso 4 já a tradição sacerdotal ela vai falar o seguinte que está em Êxodo capítulo de número 6 versículo de número 3 então em Êxodo capítulo de número 6 versículo de número 3 fala e eu aprecio a Abraão e a Isaac e a Jacó como Deus todo poderoso mas pelo meu nome Javé não lhes fui perfeitamente conhecido aqui Deus todo poderoso é Eushadai Eushadai que significa Deus dos montes então com o que o texto está falando que Abraão Isaac e Jacó conheciam Javé pelo nome Eushadai mas que a partir de agora Deus está se revelando por um novo nome que é Yavé então é uma forma de lidar com aquela questão de que os patriarcas estavam relacionados com a adoração de El no caso Eushadai e agora há uma identificação de Eushadai como sendo o mesmo Deus que Yavé então o povo antigo os patriarcas eles adoravam o Deus El Eushadai o Deus das montanhas e agora eu estou me revelando para vocês como Javé como Yavé mas eu que sou Yavé também sou o mesmo Deus que eles chamavam de Eushadai eles só não sabiam que o meu nome real era Javé então agora há uma identificação entre os deuses o Deus que os patriarcas adoravam e o Deus Javé diferendo da fonte J já a fonte Deuteronomista também é responsável pelos textos de Josué Juízes Ruth primeiro Samuel segundo Samuel na verdade Ruth não Ruth está aqui de invasor está errado na verdade só Josué Juízes primeiro Samuel segundo Samuel primeiro reis e segundo reis esses textos a gente coloca dentro de uma só tradição que é uma tradição que a gente chama de tradição deuteronomista porque eles possuem embora eles possam diferentes autores e sejam de diferentes épocas eles formam uma mesma escola com ideias comuns com estilo de escrita comum que é estilo mais histórico e também focado na duração do templo de Jerusalém assim a fonte deuteronomista é uma tradição enorme focada em judá no culto centralizado no templo na legitimação da monarquia em leis de caráter ético de amar a Deus e ao próximo em regulamentos sociais e na ideia de que a permanência na terra prometida dependia da obediência do povo a Deus embora seja uma fonte ligada a judá ela também incorpora textos e tradições oriundas do reino do norte mas reeditando-os de modo a representar Israel como um reino idólatra e judá como mantendo a tradição davídica e em certa medida a fé em Javé apesar dos momentos de apotasia temporária então para a fonte deuteronomista o reino do sul foi o reino que permaneceu fiel a Deus o reino de judá embora um ou outro rei tenha sido um rei que se apostatou da fé então o reino do sul tem alguns reis fiéis a Deus e tem alguns reis que não são fiéis a Deus já no reino do norte todos os reis não são fiéis a Deus então o reino do norte é retratado como reino idólatra que sempre que se apostatou da fé verdadeira enquanto o reino do sul é retratado como reino que permaneceu fiel a Deus embora alguns dos reis do reino do sul não todos tenham se revoltado contra Deus outro detalhe também sobre a fonte deuteronomista é que para a fonte deuteronomista para que o povo permanecesse na terra prometida eles deveriam permanecer fiéis a Deus quando eles deixam de ser fiéis a Deus Deus não tem mais obrigação de permanecer com eles na terra prometida é por isso que acontece o exílio babilônico então como o povo se tornou idólatra Deus trouxe o exílio para tirar eles dessa terra então é um pacto condicional se vocês permanecem obedientes vocês permanecem habitando a terra prometida se vocês desobedecem a Deus vocês não podem mais habitar a terra prometida por isso são levados para o exílio então essas são algumas características da fonte deuteronomista então a fonte deuteronomista é um conjunto de textos de diferentes épocas que vai começar a ser escrito ali no período do rei Josias embora tenha o texto seja a reedição de textos mais antigos que vieram do reino do norte e esse texto vai ser escrito até lá no período do exílio tanto é que o texto sabe do exílio alguns textos desses daí narram o exílio então alguns textos vão narrar o exílio babilônico agora eu vou trazer um problema da teoria JEPD que é um problema que é ilustrado pelo livro de Levítico o livro de Levítico ele foi datado a fonte sacerdotal como a fonte mais tardia como escrito lá só lá no período do exílio ou do pós-exílio só quando o povo de Israel estava voltando para a terra prometida é que o livro de Levítico a fonte sacerdotal foi escrita qual que é o problema dessa teoria essa teoria sabe-se hoje que era uma teoria que é baseada num preconceito trazido pelo protestantismo calvinista na Europa então a ideia de que a fonte sacerdotal é a mais tardia e que ela foi escrita muito depois embora pode até ser verdade a ideia essa ideia surgiu de um preconceito qual que era o preconceito? o preconceito de que existe uma religião pura que é representada pelas fontes já vistas e heloístas mas que essa religião pura foi se corrompendo até chegar numa religião corrompida e impura que é representada na fonte sacerdotal qual que é a religião corrompida e impura? a religião corrompida e impura é uma religião de rituais de cerimônias e essa religião corrompida e impura vai ser a religião que vai aparecer na época de Jesus então quando Jesus vem ele vai encontrar a religião de Israel corrompida e a fonte sacerdotal representaria essa corrupção porque a fonte sacerdotal como o livro de Levítico é uma fonte muito baseada em cerimônias em rituais qual que é a fonte desse preconceito? vem do protestantismo calvinista porque o protestantismo calvinista vai olhar para a Europa e vai falar assim olha nós tivemos o cristianismo puro que surgiu com Jesus esse cristianismo não tinha rituais não era ritualístico no entanto com o tempo o cristianismo foi se corrompendo chegando na igreja católica que é uma igreja cheia de rituais com sacerdotes com cerimônias uma religião ritualizada então a religião ritualizada é uma corrupção do cristianismo verdadeiro e aí para esses autores da Europa o que teria acontecido com a religião dos judeus? a mesma coisa era uma religião pura mas que foi se ritualizando e por isso a fonte sacerdotal tem que ser muito tardia porque é a fonte da religião corrompida então hoje a gente sabe que por mais que talvez a edição dos textos sacerdotais seja da época do exílio e do pós-exílio esses textos sacerdotais eles podem datar de momentos mais antigos eles podem ser muitos mais antigos e que a ideia de que a ritualização as cerimônias as cerimônias são uma corrupção da religião pode ser um preconceito europeu vindo do protestantismo caovinista por fim para o sexto ponto que é o último ponto antes de encerrar que são alguns outros livros da bíblia que não foram abordados da bíblia hebraica um outro grupo de livros da bíblia hebraica são chamados de livros proféticos esses livros proféticos se dividem em quatro grupos então existem quatro grupos de livros proféticos existe um primeiro grupo que lida com a invasão ao sírio então que são os profetas da invasão assíria o segundo grupo de profetas lida com a ameaça babilônica então são os profetas da ameaça babilônica um terceiro grupo de profetas é os profetas do período do exílio babilônico e o quarto grupo são os profetas do período da restauração então a gente tem os profetas do período assírio da invasão assíria nós temos os profetas do período da ameaça de invasão babilônica nós temos os profetas do período do exílio babilônico e nós temos os profetas do período da restauração. Então, quais são esses profetas? Os profetas do período da invasão à Síria, que conquistou o Reino do Norte e ameaçavam o Sul. Então, teve um período ali para o ano... Eu falei a data, mas eu esqueci qual é a data exata. Ali para o ano 722 a.C., um pouco antes disso, 730 a.C., você tem um conjunto de profetas que vão escrevendo uma época em que a Síria está dominando o mundo e que ela está ameaçando invadir o Reino de Israel, o Reino do Norte. Esses profetas desse período são os profetas Amós, Oseias, Isaías e Miqueias. Então, os profetas Amós, Oseias, o primeiro Isaías e Miqueias, eles são profetas que vão escrever nessa época da ameaça da invasão à Síria. Já um segundo grupo de profetas, eles vão escrever num período que teve de lidar com a ameaça da invasão babilônica. Esses profetas, por exemplo, são Jeremias e Abacuque. Jeremias e Abacuque são dessa época em que a Babilônia está ameaçando invadir o Reino do Sul. O terceiro grupo de profetas é o grupo do período do exílio babilônico. Um representante, o maior representante desses profetas é o profeta Ezequiel, que vai escrever no período do exílio babilônico. O quarto e último grupo é formado por profetas que a gente chama de profetas do período da restauração, que é quando o povo de Judá está voltando para a sua terra. Os profetas desse grupo são Ageu, Zacarias, Joel e Malaquias. Esses profetas vão escrever no período em que o povo está voltando para a terra de Judá e reconstruído o templo. Então a gente tem quatro grupos de profetas. É importante considerar que os livros proféticos foram escritos pelo profeta e depois passaram por acréscimos feitos por discípulos dos profetas e redatores posteriores. Então o texto era escrito por um profeta, por exemplo, o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías foi escrito pelo profeta Isaías ali por volta do ano 700 a.C. E aí isso inaugura uma escola de profetas, que é a escola dos profetas ligados a Isaías. E aí esse texto vai ser transmitido para os discípulos de Isaías. Esses discípulos de Isaías também vão complementar o texto com profecias referentes à época que eles estão escrevendo. Então a gente vai ter o que a gente chama de Deutero Isaías, que vai escrever os capítulos 40 ao 55, ali por volta do ano 540, que vai fazer algumas profecias da restauração de Judá. Então na época ali um pouco no período do exílio, né? Então vamos ter alguns profetas escrevendo sobre a restauração que viria, em que o povo seria restaurado a sua terra. E nós temos também algumas visões proféticas de um futuro glorioso para Sião, que é do capítulo 56 ao 66, que a gente chama de Trito Isaías, que é do ano 530 a.C. E nós temos também uma fonte que a gente chama de fonte apocalíptica, que também é ali por volta do ano 530, que vai escrever algumas profecias escatológicas, principalmente a lei do capítulo 34 ao 55. Então se a gente pega o livro de Isaías, a gente tem do capítulo 1 até o capítulo 11, na verdade tirando o 11, porque o 11 é da fonte apocalíptica, que estão do 1 até o 10, que são alguns oráculos sobre Israel e Judá, que são escritos pelo Isaías de Jerusalém, pelo próprio Isaías, ali para o ano 700 a.C. Depois do capítulo 13 ao 23, a gente tem oráculos sobre as nações estrangeiras, que também é de autoria de Isaías, que é ali do ano 700 a.C. Depois a gente tem do capítulo 24 ao 27, que é um bloco de textos que são escatológicos, que eles são então da fonte apocalíptica, ali por volta do ano 500 a.C., que são algumas profecias de consumação da história. Nós temos os capítulos 28 ao 33, que são oráculos contra a aliança com o Egito, que também é do profeta Isaías, ali do ano 700 a.C. Depois a gente tem do capítulo 34 ao 35, que também é uma intervenção da fonte apocalíptica, que são profecias escatológicas, que é do ano 530. Do capítulo 36 ao 39, nós temos uma história acerca do rei Ezequias, que é da escola deuteronomista, que na verdade é só uma cópia de um texto que está no livro de reis, eu acho, que é ali do ano 550. Depois a gente tem do capítulo 40 ao 55, que são profecias da restauração de Judá, que é do segundo Isaías, do ano 540 a.C., de 56 ao 66, são visões proféticas de um futuro glorioso para Sião. Esse é só um exemplo, dá para fazer isso com todos os profetas, mas é só para mostrar que o livro foi escrito pelo profeta, mas ele foi complementado por outros textos depois, pela escola inaugurada por esse profeta, que são os discípulos dos profetas. Então os livros proféticos, eles são desses quatro grupos, do período da ameaça da invasão à Síria, do período da ameaça da invasão babilônica, do período do exílio babilônico e do período da restauração. Mas esses livros não são estáticos, eles foram escritos e foram complementados depois pelos discípulos desses profetas. Além dos livros proféticos, um outro grupo de livros são os livros poéticos. Em grande parte, esses livros poéticos lidam com o problema do sofrimento e do mal. Como exemplo de livro proético, há o livro de Jó e de Eclesiastes, que desafiam a ideia de pensar o sofrimento do exílio como uma punição divina. O primeiro, no caso do livro de Jó, mostra que o justo também sofre. E o segundo, no caso do livro de Eclesiastes, tem uma visão mais pessimista de que tudo acaba com a morte e no final não há diferença entre o justo e o ímpio. Porque todos vamos morrer e na morte não há nada depois. Tanto que o livro de Eclesiastes vai deixar muito claro que não existe vida após a morte exatamente. Porque todos nós vamos morrer e no final não há diferença entre justos e ímpios. E por isso nós devemos fazer o que é certo, não para receber uma recompensa ou por medo da punição. Nós devemos fazer o que é certo, porque é o certo a se fazer. Porque, na verdade, no final, todos vamos morrer, todos vamos para o mesmo lugar, todos teremos o mesmo destino. Então não há, em termos de recompensa e punição, uma vantagem de ser justo ou de não ser justo. Já que todos vamos morrer no final. No entanto, o fato disso não significa que a gente tem que viver a vida sem nenhuma regra moral. Na verdade, o fato de que tudo acaba com a morte e que, na verdade, no final não há diferença entre justos e ímpios, significa que nós devemos servir a Deus e ser fiéis a Ele, porque isso é o certo a se fazer. E não por causa de alguma recompensa ou por causa de alguma punição. Isso está no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, principalmente. Mas tem um texto que deixa muito claro que, no final, todos vamos morrer e que não há diferença. Que é o Eclesiastes, a partir do 9, do versículo 5 ao 10, que diz assim. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa. Ou seja, uma pessoa, quando ela morre, ela não é recompensada. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho. Pois já Deus se agrada das tuas obras. Então, por mais que depois que a gente morra, a gente não vai receber uma recompensa, exatamente, a gente tem que agradar a Deus, fazer o que é certo. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, isso é alegria, festa, tenha alegria na sua vida, porque essa é a única vida que a gente tem. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Deus nos deu um limite de vida, Deus nos deu alguns dias de vida. A gente nasce, vive e morre. E essa é a única vida que a gente tem. E por isso a gente deve aproveitá-la. Então, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida. O nesta não existe no original, isso que foi acrescentado pelo tradutor. Na verdade, faz assim, porque esta é a tua porção de vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol, porque só tem essa vida. O nesta ficaria... altera um pouquinho o sentido. Tudo o quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas obras, porque no Sheol... O Sheol é o lugar, por assim dizer, entre aspas, para onde vão os mortos, que é a sepultura comum da humanidade. Só que essa sepultura comum da humanidade não tem nada. Porque para onde tu vai, não há obra, não há indústria, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Então, no Sheol, que é o lugar para onde todos os mortos vão, não tem vida consciente. Essa é a única vida, e por isso a gente deve aproveitá-la. O Sheol é uma noção que aparece na Bíblia hebraica. Primeiro, o termo Sheol se referia a uma sepultura comum, onde eram enterrados várias pessoas de uma mesma família, por exemplo. O Sheol era uma sepultura comum. Mas, com o tempo, o Sheol foi ganhando a conotação de um lugar quase mitológico, de onde vão as almas dos mortos, para onde os mortos vão. Que seria o lugar subterrâneo, debaixo da terra. Então, na verdade, todos vamos para a sepultura, e lá não há sentimento, não há vida nenhuma, e por isso essa é a vida que a gente deve aproveitar. Que é a noção do livro de Eclesiastes. É um exemplo de livro poético. Outro exemplo de livro poético é o livro de Jó, que narra a história de Jó, onde o promotor, que a gente erroneamente traduziu como Satanás, traz uma aprovação para Jó, para testar a fidelidade dele. Um outro livro poético é o livro de Salmos. Salmos compila orações e cânticos de diferentes épocas, desde textos da monarquia a textos pós-exílicos. Então, você tem uma variedade de Salmos de todo tipo, de toda época. Então, tem Salmos que foram escritos no período da monarquia, no período do tempo. Tem Salmos de coração, tem Salmos de coração de reis. Então, tem Salmos que falam da coroação de um rei, que eram Salmos para ser cantados quando o rei fosse coroado. Tem Salmos que são Salmos do templo, Salmos que eram para ser cantados no templo. Tem Salmos que são Salmos mais individuais de penitência, como Salmo 51, Salmo 32. Tem Salmos que são da época do exílio, que o pessoal está lá no exílio e fala, olha que saudade que eu tenho de Sião, como eu queria voltar para a minha terra. Então, tem Salmos de todo tipo, de toda época, de todo lugar. A maioria deles foi atribuída pela tradição a Davi, e eles são Salmos que são cânticos. Tem algumas expressões do texto que dá para ver que são cânticos, como a expressão, sei lá, tem também uma coisa legal que acontece em alguns Salmos, que eles são escritos assim, todo verso do Salmo começa com uma letra do alfabeto, é como se fosse assim, o primeiro verso começa com A, o segundo com B, o terceiro com C, o quarto com D. Um exemplo é o maior Salmo da Bíblia, o Salmo 119, que ele foi escrito seguindo as letras do alfabeto. Então, a gente tem, por exemplo, o alfa. Não é alfa, né? É o aleph. Estou confundindo com o grego. Então, você tem o aleph. O aleph é a letra A no alfabeto hebraico. Então, todas as estrofes... Tem, tipo assim, a estrofe aleph. Todos os versos dessa estrofe começam com a letra aleph. Então, assim, uma estrofe da letra A, todos os versos começam com a letra A. Estrofe da letra B, todos os versos começam com a letra B. Então, tem uma coisa poética muito bonita no Salmo. Há também um outro exemplo de livro poético que é o livro de Provérbios, que é uma obra de sabedoria ética universal. O livro de Provérbios é legal porque é um livro que não está ligado necessariamente à religião. Embora o livro de Provérbios, em algumas partes, fala sobre o temor a Deus, ele é um livro de sabedoria universal. Ele é um livro que qualquer pessoa, mesmo que não for religiosa, tem sabedoria nele. Então, é um livro que tem alguns versos de sabedoria para qualquer pessoa seguir, independente da religião. São sabedorias universais, que qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, pode seguir essa sabedoria. São pequenos versos, pequenas estrofes, que trazem alguma sabedoria sobre alguma coisa que a gente pode aplicar na nossa vida prática e que não necessariamente tem a ver com religião. Muitas das sabedorias do livro de Provérbios são sabedorias da vida comum, da vida diária, do dia a dia, para a gente ter uma vida boa no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se a gente vai lá em Provérbios, no capítulo de número 4, tem um provérbio que fala assim, 4, versículo 4 e 5. O que esse autor está falando? É um pai conversando com um filho e ele fala, olha filho, segue o que eu estou te falando, os meus conselhos, e busca sabedoria, vai estudar, vai ter inteligência, e não esquece daquilo que eu estou te ensinando. Então, é uma sabedoria universal. Qualquer pessoa pode seguir essa sabedoria, que aparece no livro de Provérbios. Além do livro de Provérbios, a gente tem um outro livro bem interessante, que é o livro de Cânticos. Cânticos de Salomão é um livro legal, que está na Bíblia, porque mostra que a Bíblia hebraica não tem nada de preconceito com a sexualidade. Pelo contrário, o livro de Cânticos é um livro erótico, que tem passagens que falam de coisas bem eróticas, até mesmo a palpar dos seios de uma mulher. Então, é um livro bem erótico, e que mostra que a Bíblia não tem essa visão do sexo como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. Inclusive, a gente tem um livro de canções eróticas, que é o livro de Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, que é um exemplo de letratura poética. Por fim, há livros que a gente chama de livros históricos, que foram escritos no período da restauração após o exílio. A gente já viu que existe a Fonte Deuteronomista, que são livros que vão ser escritos ali do período da monarquia até o início do exílio, que são os livros que a gente chama de livros da Fonte Deuteronomista, que vai incluir 1º Rei, 2º Rei, 1º Samuel, 2º Samuel, que são livros dessa época, mas tem livros mais tardinhos, que já foram escritos quando o povo estava voltando para a terra de Judá, e esses livros são históricos, e são livros de 1ª Crônica, 2ª Crônica, Zedras e Neemias. Por exemplo, 1ª Crônica e 2ª Crônica foram escritos já nesse período de restauração. Eles vão pegar as histórias, que já tem no livro de 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Rei e 2º Rei, e vão adaptar essas histórias para um texto que vai ser escrito nesse período da reconstrução da terra de Judá. E eles fazem algumas modificações conforme o interesse. Por exemplo, no livro de 1º Samuel, acho que 2º Samuel, no capítulo 11, a gente tem a história do adultério de Davi. Então Davi cometeu adultério, depois ele mata o esposo da mulher que ele cometeu adultério. Então a mulher é Batseba, e o esposo é Urias. Só que o que acontece? O livro de Crônicas entendeu que não era interessante incluir essa história. O livro de Crônicas, que foi escrito na época que o tempo estava sendo reconstruído, eles entenderam, olha, vamos escrever a história de Davi, mas vamos tirar essa parte do adultério, porque não é necessário narrar essa parte agora. Não faz muito sentido a gente narrar essa parte negativa da nossa história. Nesse momento que a gente está reconstruindo o tempo, talvez não haja necessidade da gente incluir no relato da vida de Davi essa parte triste da história dele. Vamos deixar essa parte de lado e contar sobre os grandes feitos de Davi. Então o autor de Crônicas, ele reescreveu as histórias que já tinham nos livros de Samuel e Reis, mas algumas histórias que ele entendeu que não eram importantes de ser narradas novamente, ele preferiu não incluir. A gente tem também o livro de Esdras, de Neemias, que é dessa época, que vão falar um pouco da reconstrução da terra de Judá. E por fim, como já considerado, a semente de uma literatura apocalíptica. Então a gente vê essa literatura apocalíptica no livro do Trito Isaías, do terceiro Isaías, a gente encontra ali aquela coisa do novo céu e da nova terra, principalmente do capítulo 56 ao 66, que tem uma linguagem mais escatológica. Também no capítulo 11, também no capítulo 35, ou a própria fonte apocalíptica, a gente tem essa linguagem. Ah, tem o livro de Daniel, que é o livro mais apocalíptico da Bíblia hebraica, que foi escrito ali por volta do ano 167, que é a expressão mais apocalíptica da Bíblia. Assemelha-se a outros livros proféticos apocalípticos que não estão na Bíblia, como, por exemplo, o livro de Enoque. E esses textos vão aparecer algumas noções de juízo final, que é o dia de Javé, que é uma noção que também aparece no livro de Joel, e Sofonias. O dia do Senhor, ou o dia de Javé, é o grande dia do juízo final, em que Deus vai julgar os demais povos, vai julgar a terra de Judá. É um dia que não é um dia de recompensa, mas é um dia de julgamento. Então, tem muita ênfase nesses livros, como Joel e Sofonias, que falam, olha, vocês estão pensando que o dia de Javé é um dia de recompensa, mas, na verdade, o dia de Javé é um dia de juízo. A gente tem essa expressão em Joel e também em Sofonias. Tem até um texto que fala, prepara-te, Israel, para encontrar isso com o Senhor teu Deus. Esse texto, às vezes, é interpretado assim, nossa, vamos lá preparar para encontrar com Deus. Mas, não, o texto está dizendo, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, porque a coisa vai ser feia. Por fim, a gente pode ainda falar de uma fonte R, que a gente chama de Redator Final, que pode ter compilado os textos da Bíblia Hebraica e feito algumas revisões e interpolações. Para que esse texto não fique muito longo, a gente vai ter que encerrar, porque para que esse vídeo não fique muito longo, já está muito longo, é o vídeo mais longo, mas que a Bíblia Hebraica é muito grande, a gente fez uma introdução bem geral, eu acho que já dá uma luz para começar a ler a Bíblia Hebraica, um contexto histórico, de quantos textos foram escritos, com que propósitos e quais os tipos de textos. E talvez a melhor versão para ler a Bíblia Hebraica seja a Bíblia de Jerusalém, por sua conotação mais acadêmica. Agora algumas considerações e sinais para encerrar. Espero que este vídeo tenha fornecido um contexto geral para a leitura da Bíblia Hebraica. É importante pontuar, novamente, que esta é uma das formas de ler a Bíblia e que não invalida outras leituras. O objetivo da interpretação mais histórica é simplesmente determinar o sentido histórico-cultural do texto e não invalidar outros significados e outras formas de interpretação, nem dizer que é superior a outras formas de abordar o texto. Os textos da Bíblia Hebraica ganham sentidos diversos ao longo da história. Foram usados como chaves para interpretar outras realidades históricas diversas do contexto original de produção. E recebeu também, por diferentes tradições, significações místicas e leituras teológicas. Essas outras leituras são legítimas. A hermenêutica feita aqui não tem como objetivo reputar essas outras leituras nem se apresentar como uma interpretação que contenha a verdade sobre o texto. Trata-se, ao contrário, de uma forma de abordar o texto a partir de uma metodologia histórica, cultural e crítica, que toma como pressuposto a Bíblia Hebraica como produto de sujeitos concretos em suas condições materiais e históricas de existência. Mas, realmente, este texto não apresenta uma interpretação exércica do texto, mas uma contextualização histórica que sirva de prolegômeno para a leitura da Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica trata-se de um livro revolucionário, nascido das necessidades históricas de um povo que deu a eles uma chave para interpretar suas vivências. Ela forneceu um quadro para entender como Javé poderia ser o Deus de um povo que foi subjugado por outras nações e deu fé e esperança para que a religião dos judeus sobrevivesse mesmo quando a nação não estava mais em sua terra e deu a essa crença recursos para não desaparecer mesmo quando os hebreus foram dominados por outros impérios. Então, a Bíblia é um livro plural e talvez a gente possa se perguntar será que isso significa que a Bíblia se contradiz quando tem várias versões e vários pontos de vistas? Não. Por quê? Porque, na verdade, esses textos são expressões de épocas diferentes. Quando, por exemplo, um texto interpreta a situação do exílio e quando o texto está interpretando, por exemplo, a situação do período da monarquia, são textos de épocas diferentes retratando situações diferentes. Então, dizer que os textos da Bíblia hebraica se contradizem seria o mesmo que dizer que eu me contradigo quando eu digo, por exemplo, que ontem à noite eu estava com frio e hoje de manhã eu estou com calor. Isso não é uma contradição. São apenas expressões de momentos diferentes. Então, a Bíblia hebraica é um livro plural, diverso, e ela também foi muito importante porque ela é a expressão de um povo tentando compreender a sua realidade. Por isso, é um texto dinâmico, porque as realidades de um povo mudam. E outro ponto também importante é que é graças a essa noção da Bíblia hebraica de uma identidade do povo judeu, de um Deus que está acima de tudo e que guia a história, essa identidade religiosa fez com que o povo hebreu não desaparecesse, mas que sua fé continuasse, que seu povo continuasse, mesmo levados para o exílio babilônico, a certeza de que eles têm um Deus que está acima de tudo, que governa a história, foi o que fez com que esse povo conseguisse permanecer vivo e não desaparecesse, como outros povos que foram dominados por outros povos. Então, foi a fé judaica, foi a fé no Deus de Israel, que fez com que o povo de Israel, mesmo passando por tudo o que passaram, conseguisse manter sua fé, manter sua nacionalidade, manter a sua cultura. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.